Olá, gente e Deus! Estamos iniciando mais um episódio do Blackcast. Esse é o seu podcast semanal, que de forma criativa e contemporânea vem para edificar a sua vida, o seu lar e a sua família. Hoje eu estou aqui com o Wallace. Obrigado mais uma vez por você estar aqui presente. Gente, boa tarde. O Wallace. Prazer sempre estar aqui. Hoje é pentecostal aqui. Hoje é pentecostal raiz. Meu Deus! E é bom que ele é pequenininho e enche rápido, né? É mini vaso, né, cara? É o vaso. Olha aqui, ó. Hoje nós temos o Samuel aqui. Obrigado, pastor. Pela presença. Obrigado pelo convite. Estamos aqui juntos, né? Isso. Apertar. Apertar o pastor Márcio. Antônio Márcio. E aí, meu mano? Na paz. E aí? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Toda paz. Pastor Antônio Márcio é pastor assembleano. Assembleano. E começou novo. Rapaz com 19 anos. Uai, como é que é essa história? O cara começar com 19 anos? Eu me converti com 17, né? Aí com 18 eu já fui separado pra cooperador auxiliar lá em Fortaleza. Aí eu participei de um projeto muito bonito de missiologia que chamava Fortaleza... Janela Fortaleza. Certo. Em 1998, por aí. Certo. Tinha 18 anos. Aí de lá foi lançado um projeto missionário chamado Janela 10x40. Certo. Aí tinha muita questão com a Jocum. Jovens com a missão. Certo. Eu participei de um evento lá no Tempo Central e depois em Bela Vista. Aí falava muito sobre isso. Aí eu sonhei e queria ir. Aí Deus me ouviu as coisas, fez a promessa. As coisas de milagre. Se que milagre você não se explica, você vai e vive. E eu fui pra Jocum. Fiquei um ano na Jocum. Quando eu voltei, os pastores quiseram assinar. A gente investiu em você. Então você dirige igreja. Você vai lá pra Samabaia, na X, lá no meio da favela. Então vai abrir um trabalho lá. Eu tô nessa loucura até hoje. Não vai entender. Então já tem uns dias. É, os pneus já estão rodados. Já tem umas cicatrizes aí no decorrer da história. Estamos aí. E você conheceu a fé em Cristo na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Lá em Fortaleza. Dia 10 de agosto de 1997. Na Ministério de Montese, Pastor Zíris. Bairro de Montese, em Fortaleza. Eu morava na época na Serrinha. Que era uma favela ali e tal. Perto do aeroporto. E um dia, passando lá, eu ouvi o evangelho. E pra lá entrei e tô esses anos todos. Hoje é um pastor de igreja local e também atende agendas, conferências. Hoje eu lidero uma regional, que chama regional. Certo, né? Um é setor, outro é regional. Nossa questão do governo e da instituição. Regional 4. Ligado à Baleia, lá em Brasília. Catedral Baleia. Sede Nacional de Madureira. E eu dirijo lá no Paranormal. Uma das igrejas mais apaixonantes. Já tô na 4ª igreja. Mas essa igreja lá, eu vou te falar um negócio. Nossa, a galera é bem amorosa. Que bom. Eu quero ter ele chamado gratidão. Acho que poucas vezes a gente vê nas pessoas o reconhecimento do trabalho eclesiástico. Trabalho pastoral, de acolhimento à parte terapêutica. E lá eu encontro muito isso. As pessoas são muito acolhidas. Claro que Santa Maria, eu fui pastor em Santa Maria. Amo demais. Pra Naltina, no Distrito Federal, eu fui pastor lá. São Sebastião foi por 10 anos. E eu tô lá há 4 anos. Deus tá usando de bondade. Aquilo que Paulo diz, né? Não é pro mérito, é por graça. Tamo aí. O bom é que o senhor, assim, atende a agenda em todo o país e é um pastor de igreja local. E consegue conciliar isso. Aí é onde a pergunta que muita galera faz pra mim, né? Como é que dá conta, né? Isso. Como é que dá conta? Eu exerço o pastoreado desde os 19. Exerço a itinerância desde os 18. Eu estou com 42. Então, dá o quê? Ah, dá uns 24, 25 anos, 24. Então, nunca... Eu não me lembro a semana que eu parei. Mas aí, disciplina. Se você não tem disciplina, organização, dependência de Deus, você não consegue produzir. Eu não acredito numa visão bíblica de um Deus desorganizado. Deus é extremamente organizado. Não que nós venhamos inaltecer o perfeccionismo. Mas a disciplina, uma das coisas que eu faço na minha vida há 21 anos, se chama devocional. Onde eu estiver, na aeronave, ou no hotel, ou no carro, ou em casa, eu tenho que abrir a palavra, ler e me alimentar. Esse devocional é que me dá uma motivação pra continuar. E a minha esposa disse que eu sou ligado, assim, nos 400. Aí vai. Mas tem um culto característico, assim, toda terça eu tô lá na igreja, eu não faço a agenda. Vamos lá, eu tenho uma agenda... O que que acontece? Eu faço minha agenda semanal, minha agenda mensal. Eu trabalho... Meu pastoreado, eu trabalho com propósitos. Projeto de vida, vamos dizer assim. A minha chamada é pra maximizar o potencial que uma pessoa tem no evangelho. Eu não sou construtor de igreja. Eu sou investidor de pessoas. Eu acredito em pessoas. Então, o que acontece? Segunda-feira é meu descanso. Não me liguem, não falem comigo, eu não quero ver ninguém. É eu, minha esposa, meus filhos e eu mesmo. Os filhos... Já já eu falo da congregação. Já já não quero falar. Então, essa sua pergunta, ela é muito relevante, ela é muito importante. Porque as pessoas veem muito o resultado. Ok, o resultado tá ali. Mas há um processo. O cara fez direito, passou na OB. Que festa linda. Mas e as noites acordado, na pesquisa, na monografia e tal, tal. A busca da epistemologia do negócio e tal. Então, a gente vê muito o momento. A pós-modernidade gerou uma galera muito do imediatismo. Mas o ministério, ele não é imediato. Ele tem um preparo. Ele tem um propósito. Mesmo o apóstolo Paulo, com todo o currículo que ele tinha com Gamaliel, com toda a herança da tribo de Benjamin, com todo o triunfo do currículo dele, a Bíblia nos diz que ele teve que, para Antioquia, aprender. Então, existe um processo. Então, a igreja que eu sou pastor hoje, eu tenho um trabalho pastoral de visita na terça. Eu atendo pessoas, acolho pessoas. Minha esposa é psicóloga. Quarta-feira é o dia que eu estudo, que eu me alimento, que eu janju, que eu busco o Senhor, que é o culto da palavra, da edificação. É o culto onde dá mais pessoas. Vamos dizer assim. A gente pega uma temática e faz aquela metodologia por três semanas. Vamos aplicá-la. Depois de três semanas, você faz o trabalho fora do templo. É a aplicação daquilo que você aprendeu por três semanas. O grupo dos lares, o culto dos lares, o evangelismo. Eu trabalho com inclusão de idades. O que é isso? Uma criança de dez anos não vai ter a mesma percepção de ensino de um homem de quarenta. Mas eu preciso incluir essas pessoas dentro do corpo de Cristo. Então, você divide por departamentos. A Assembleia de Deus tem isso, que a gente chama de inclusão urbana. Você encontra todas as idades e todas as etnias dentro do... E que faz isso muito bem feito a Assembleia. A Assembleia de Deus faz isso mais. E muito bem na periferia. Eu acredito que um dos poderes mais inclusivos que existe se chama o evangelho. Onde você encontra todas as classes e a graça é muito top nisso. Desculpa que eu não tenho uma linguagem muito ortodoxa. Vamos escandalizar não. Ótimo, isso é ótimo. Ali é o Alisson. Então, quinta, eu faço aquele gabinete pastoral, o atendimento. Aí eu faço minha agenda. Aí a galera fica com essa questão. Mas faz muita agenda. Não, é porque eu só faço sexta e sábado. Aí eu prego fora sexta e sábado. Domingo de manhã eu estou na igreja. E domingo à noite eu estou na igreja. Eu gosto de igreja. Eu sou louco para a igreja. Eu acho interessante. O que me parece que o modelo, a gente tem um modelo assembleano de pastoreio, que acaba que as ovelhas são muito dependentes desse cuidado, o tempo. Eu trouxe algo interessante aqui. Porque tem um cuidado, mas tem a projeção dessa pessoa. Às vezes você fica lidando com essa ovelha com os mesmos pecados por diversos anos. E isso gera, eu acredito, que uma sobrecarga pastoral muito grande. Você fica muito... O pastor gera, eu acredito, que essa é a dependência emocional da ovelha. E aí você para, você deixa só de cuidado, de cuidar, e passa a projetar a pessoa a vencer aqueles desafios. E isso é um erro institucional do pastor centro, né? O que é psicopata ali. O pastor comanda tudo, está em tudo e tal, 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 tal. É complicado. Porque você leva a pessoa a não maximizar o potencial dela, porque ela depende de alguém. Aí você volta aquilo que eu achei muito massa, quando o Russo Shedd falou, lá no tempo das abatistas em Manaus. Ele falou sobre nós estamos costurando o velho de novo. Nós estamos precisando de um Moisés, nós estamos precisando de um sacerdote. E a galera fica tão dependente do pastor, e o pastor não leva essa galera a depender de Deus, que leva essas pessoas a uma idolatria emocional, uma dependência emocional. Isso é perigoso. E sobrecarrega, inclusive, o líder. O líder, porque veja bem, ele está lá, homem de Deus. Tá, homem de Deus. Quem é perfeito é a palavra Deus. Quem é o suficiente é Deus. O homem é limitado. O homem tem seus traumas, o homem tem suas complexidades, suas limitações, suas tentações. Ou aquilo que Paulo diz na Carta aos Romanos, capítulo 7, né? Que é a luta de todo homem, universal. Bem que eu quero fazer isso, não faço, mal que eu não quero isso, eu faço. Aí as pessoas dizem, é pastor, mas é homem. Uma coisa que eu recomendo, eu participei de uma escola bíblica, eu falei, olha, pastores, procure terapia, cara. Procure conversar. O que é que Paulo diz? Eu estou sozinho, vem alguém que fala comigo. Temos uma necessidade de convivência social, e essa dependência, ela é perigosa. Porque, se o pastor não está oculto, não está legal. Então, ele não está indo cultuar Cristo. Ele precisa da imagem do homem, e isso é perigoso. Então, Jesus me ensinou, eu sou um cara imperfeito. Primeira coisa que eu mostro para a igreja, que eu sou pastor, as minhas imperfeições. Não fique visualizando que eu sou o cara tal, tal, tal. Super homem, né? Isso é o perigoso do episcopado, do ministério. Transparecer para as pessoas aquilo que você não é. Você continua sendo um ser humano. Eu acho lindo quando Paulo reconhece quem ele é. Tive medos, temores, tentações, o reconhecimento da sua humanidade. Quando há o reconhecimento da humanidade do pastor, aí que entra o sobrenatural. Minha graça te basta. Então, essa sua visão, a presença de Deus está aqui, está legal. Essa sua visão, é que eu citei com um cara e falei, bicho, tu está botando peso muito. Um cara é um personagem famoso no mundo evangélico. Mas eu sou ético. Eu atendi a filha, atendi a minha esposa psicóloga, entendeu? Então, tem a ética do gabinete, tal. Falei, cara, tu está colocando uma posição que você mesmo não vai dar conta. Hoje o cara entrou em colapso. O pastor precisa de descanso. Eu trouxe isso, o pastor Marcos até, o pastor Antônio. Assim, esse modelo, isso que Deus trouxe ao senhor, me permite, inclusive, essa agenda. Agenda. Porque, assim, você vai, tem essa tendência. O pastor Marcos apresentou a minha filha. Aí, eu quero, fez o meu casamento. Apresentou a minha filha. A minha filha fez aniversário de um ano e o pastor Marcos não estava. Poxa vida. Pastor Marcos. Então, por que outro pastor não pode fazer isso? Ou condicionar, né? Isso. Isso não seria também uma falta de maturidade, às vezes, do membro, de entender que, às vezes, o pastor não está, mas está o vice. Mas eu vou entrar em uma área um pouco polêmica. A gente chama de transferência de responsabilidades. Aquilo que eu tenho que fazer, eu não posso franqueá-lo. Minha responsabilidade é o pastor. Mas aí, tem que ter a diferença entre o pastor local, o cara que dirige o templo, que dirige a liturgia e tal, e um líder. O líder, ele vai direcionar o seu pastor, os seus pastores, a serem pastores locais. O que que Paulo fez? Quando ele vai se despedir na cidade de Éfeso, ele chama os presbíteros, os líderes daquela época, e os comissionam. Um bom líder, é que eles acham que ele reconhece o dom que Deus te deu, cara. E vai investir nisso. E aí, tem algo que eu quero entrar, que chama insegurança de um líder. A igreja é imatura, desculpe você até um pouco mais... Porque o líder é imaturo. A igreja é insegura porque o líder é insegura. Criou essa dependência. Dependência. Eu tenho medo... Eu esqueci o nome do irmão. Samorne. Samorne? Samorne. É meio inglês, assim mesmo. É quase uma língua estranha. Chamar de Samorne. Vamos lá. Eu não vou falar nada. Tu vai ser o meu copostor. Eu talquei. O senhor... É, eu não vou falar nada. O que acontece? Se eu sou um cara equilibrado, eu tenho convicção do que Deus me chamou, ninguém segue quem não sabe para onde vai. Então, o líder, ele tem que reconhecer quem tu és em Deus. E quem ele é. Então, se eu reconheço o teu talento, eu não tenho que temer você. Eu tenho que estar com você. E a igreja tem que ver em mim que eu não tenho um ciúme ou insegurança de quem ele é. Quem realmente é o pastor e a pacenta, as ovelhas sabem quem ele é. Mas eu tenho que reconhecer você. Tem um cara que congrega. Meu cara prega demais. Meu moleque tem 26 anos. Chega e eu digo, poxa, para que eu vou ter que limitar esse cara? Para que eu vou ter que tirar esse cara? Para que eu vou poudar esse cara? Claro que tem... Você já leu aquele livro? Muito simples. O perfil de três reis. Ou livros em chato, cara. Mas é simples, mas é top. A idade de Saul, a idade de Davi e a idade de Absalão. Aquilo que Saul foi para Davi na idade, era a idade de Davi para Absalão. Três gerações de líderes. Só que Davi se comportou diferente com Saul. E Absalão também é diferente. Aquilo que Davi não fez com Saul, Absalão fez com Davi. Então, o que acontece? Aquilo que Davi não fez com Absalão, Saul fez com ele. Então, eu tenho que entender que nem tudo eu posso fazer tudo na igreja, cara. Aí eu entro naquilo que é perigoso de Josias. Perdão, de Josias não, do rei Josias. Não, eu também sou sacerdote, vou oferecer. Não, tem um sacerdote, tem um levita, tem um pastor. Então, esse centralizar em mim, muitas vezes, gera o quê? É uma imagem de insegurança. Porque se realmente eu sei que Deus está ali, Mas o cara vai rebeliar, o cara vai dividir. O que que aconteceu? Vai matar não, Davi, o Absalão? Não vai matar não, João, não, cara. O trono é de Deus. A autoridade da liderança é de Deus. Se Deus quer que eu permaneça, é Ele que vai permanecer. Se Ele quer que seja Absalão, vai ser Absalão. Então, eu tenho que tomar muito cuidado que as minhas complexidades me iludam. Que eu estou com uma estratégia de autoridade. Olha como isso é louco. As minhas complexidades ficam me iludindo que eu tenho autoridade. Eu estou te paldando, é porque eu estou com medo. Se eu for um bom líder, eu vou maximizar você. Vou usar, Deus vai me usar para levantar você, para ir além de mim. Se eu já tem um cara que eu... Olha, um filho meu na fé hoje, ele é um dos vice-pastores do campo. O cara era auxiliar comigo. Hoje é o terceiro do campo. Estou alegre demais, cara. O cara está lá em cima, eu estou aqui. Isso é maturidade. Nem todos serão Isaías com 66 capítulos, né? Se eu não estiver errado. Tem uns que vão ser malaquias. Eu tenho a consciência que Deus me chamou até aqui. Não adianta eu forçá-lo. Então, se eu não passar para a minha equipe... Então, para que Jesus tinha 12, cara? Por que Jesus tinha 120? Se Ele é o presente? Porque Ele tinha que enviar a galera. O maior legado de um líder é o quanto Ele faz as pessoas conhecerem a Cristo através dEle. E depender de Cristo, não dEle. Eu quero orar com você. Tem uma época que eu vou orar por você. Mas depois que eu discipulo e lidero você, eu quero orar com você. Eu quero pregar para você. Mas também será top demais quando eu pregar com você. Isso é o maximizar na igreja. Senão ela se torna uma franquia familiar. E essa franquia familiar é perigosa. Aí vocês vão entrar em outro assunto que é o nepotismo. Aí não é comigo não. Você vai me queimar. E isso Isabel faz muito bem porque ela... Há um milagre. Ela recebeu um milagre. O filho que está nela também vai ser poderoso. Mas quando ela vê o adolescente, ela fala, olha, bendita és tu entre todas as mulheres, inclusive de mim. Há um milagre maior na sua vida. O ato de reconhecer. E potencializa mesmo... O ato de reconhecer. É, reconhecer. Eu penso que, assim, essa é uma consciência que eu sempre falei para quem anda com a gente. Eu nunca gostei de colocar foto nos banners de quem vai pregar na igreja. Bom. A pessoa vai para o culto, ela não pode ficar pensando assim, ah, não, hoje é o pastor Antônio Márcio. Nossa, hoje então vai ser de Deus e vai ser uma bênção. E nós vamos encher as cadeiras porque... Não. É assim, ó. A pessoa pode ser a mais simples que for. A palavra pode ser a mais simples, mas tem algo de Deus nela ou nele que você precisa aprender e que você precisa ouvir com atenção e crescer ouvindo aquela pessoa. Mas como... Esse tipo de preferência... Olha, como o pastor Marcos não está, eu não vou na igreja. É. Ou se o... Irmão... É pesado, cara. É duro, né? Mas... Eu já passei por muito tempo. Você está calando o Deus, ué. Porque o Deus está falando na boca do irmão lá e você não quer ouvir, ué. É que na verdade a pessoa está indo na expectativa humana, né? Depois dos 40, a minha esposa disse que a gente é uma dureza. Então, ela disse que uma das classes mais massas de atendência se chama homem. Se não é uma dureza, é podreza. É, é podreza. Porque as mesmas besteiras que o cara tem com 16 anos, a gente tem com 35. Depois dos 40, você tem uma ressignificância de vida. Eu passei por um negócio lá na cidade de São Sebastião que Deus mandou uma unção numa época que o culto de edificação que eu tinha, tinha quase 400, 500 pessoas. Dava uma dificuldade no trânsito. Eu fui até notificado. Aí, no dia que eu estava cansado, eu não queria ir. Aí, se a galera descobrisse que eu não ia... Eles não iam. Não iam, cara. Aí, um dia, Deus me visitou. Mas toma conta da tua igreja porque não é minha. Moisés, esse povo não é meu, é teu. Pesado, cara. Então, eu estava orando, aí Deus me deu uma visão espiritual. A gente está em um ambiente continuista, né? Aqui é? Ah, então está bom. Então, o que acontece? Aqui é bleia, pastor. Dá um olado. Ah, legal, legal, legal. O que acontece? Aí, eu tive um sonho. É muito raro eu ter sonho. Só que quando eu estou com o ego muito enfravo, aí eu não consigo ouvir Deus através das manifestações. Ele vai lá e me pega no sonho. É raro. Aí, eu sonhava que eu estava atraindo minha esposa com a noiva. Um sonho louco. Estava aqui com a mão dada, minha esposa chorando, e eu com a noiva. Ou seja, eu estava tão dedicado às pessoas, à igreja, que eu estava esquecendo do meu primeiro rebanho. Vamos para o outro lado. Tem gente que é líder de denominação, mas não consegue ser líder de casa. Então, eu era um cara extremamente dedicado ao zelo da igreja, mas esquecia da minha esposa. Esquecia dos meus filhos, esquecia de mim. Então, eu não abri o meu púlpito para outras pessoas. Então, eu queria que o povo só me ouvisse. Entendeu? Então, a galera ficou com aquele comportamento. Se não é o pastor Mácio, então eu não vou. Se não é o pastor Mácio pregando domingo à noite, eu não vou. E os meus obreiros não maximizavam o potencial deles. E esse pastor centro, perigoso. Porque você não produz mais a ovelhas de Cristo. O corpo de Cristo. São teus dependentes. E quando Jesus chegar para cobrar, velho... Pastor, eu acho que nesse sentido que o senhor trouxe, aí você vê alguns problemas que a gente tem quanto à questão dos filhos de pastores revoltados. Eu acredito que por conta dessa falta de sabedoria dos próprios pastores, de estar abraçado com a noiva e de esquecer da sua casa, de cuidar, negligenciar. Você pega esses filhos de pastores que crescem revoltados com a igreja, chateados com a igreja, com raiva da igreja. A esposa... Vai longe nisso, porque aí você pega as esposas dos pastores que é pastora também e que a igreja cobra e que a igreja exige. Eu acredito que é um dos grandes desafios do pastor é conseguir equilibrar esse peso que a igreja exige tanto da família dele ou da esposa dele, porque o senhor é um conferencista, mas a sua esposa às vezes tem timidez... Não conheço, mas pode ser que ela tenha timidez até de pegar no microfone necessariamente. Ela não precisa, mas a igreja às vezes exige isso. E acredito que o pastor... Às vezes não, grande bauria. A igreja reflete para os filhos e a esposa aquilo que é o pastor. A minha filha... Eu tenho duas experiências que eu vou contar para vocês aqui que estão um pouco pesadas. A minha filha mais velha, a Mainara, pessoa maravilhosa. Hoje tem 17 anos, uma menina que tem um encontro com Deus muito top. Nunca criei os meus filhos para a igreja. criei os meus filhos para conhecer Jesus. Eu tenho um papo muito sério com os meus filhos. Digo, ó, não quero que você seja em crente porque eu sou pastor. Quero que vocês vão para a igreja porque Jesus se revelou a vocês. Tá? Evangelizo os meus filhos. Eu discipulo os meus filhos. Digo, ó, o evangelho é isso, a salvação é isso. Mas eu não quero que você seja obrigado a ser. Não quero que você seja pastor porque eu sou pastor. Quero que vocês conheçam Jesus. Não quero chegar a um ponto de brigar com os meus filhos para ir para a igreja. Eu quero que eles querem ir para a igreja. E hoje eu estou muito doido porque hoje eu tenho que brigar com eles para eles pararem de ir para a igreja. Porque tem tanta atividade na igreja que eles querem fazer. Ele está me cansando. Eu atendi uma galera que vai entrar em mérito, tá? Muito famosa. E pediram ajuda para a filha. A filha estava muito revoltada. Eu gosto de Freud, eu gosto de Hugo, eu gosto da psicologia comportamental, tal, tal. E não vamos entrar em mérito técnicos. Eu tenho um dom de língua como diz a minha esposa, eu falo para caramba, né? Então sempre você tem um assunto, sempre você tem alguma resposta, mas nesse dia, cara, eu fiquei sem palavras. Ficou doido nesse dia. A menina chegou para mim com 14 anos, olhando nos meus olhos e disse assim, pastor, eu detesto Deus. Cliente da igreja. assim, menina, aí eu temperamental, sanguíntio, nordestino também, né? Se a areia, assim, o que é, e tal? Aí a gente precisa falar para mim, escuta. Aí eu... A parte terapêutica, a pessoa está ali, mas você tem que ouvir, você não tem que responder ela. Você conduz com a técnica para que ela se responda a si mesmo. E ela olhou para mim, eu detesto Deus. De como me explica? Porque Deus tirou a minha mãe do dia do meu aniversário. No dia da minha formatura, Deus tirou o meu pai. Aí foi dizendo, de como tirou? Se os pais estão vivos? Não, você estava no congresso. Estavam pregando. Mano, eu fui... Eu não tinha o que responder a criança, cara. Se eu me emocionar, eu... Aí a minha filha, na época ela tinha 11 anos, e tinha um... Teve uma época que tinha muita fama com o meu nome na cidade de São Sebastião e tal. Carro dos cultos, a galera aí vinha de longe para lá, Jesus estava curando, fazendo as coisas e tal. Aí ela chegou para o pai, eu detesto ser sua filha. Assustei. Eu me disse, não péssimo não para o pai, você é um pai muito legal. Mas é muito pesado ser sua filha. Eu não posso ser criança. E não é só na igreja, é na escola. A filha é do pastor. Então as pessoas pegam o cargo do pastor e transferem para o filho do pastor. A esposa não tem nome, é a esposa do pastor. É a esposa do pastor. E nem o pastor tem nome. É o... O título se torna mais importante do que a vida do homem. Então nesse dia eu fui orar, cara. Eu digo, não, estou perdendo minha filha porque as pessoas estavam quebrando ela. Estão me mandando mensagem que eu já vou responder. É a esposa, cara. Tem que mandar mensagem. Responde. Aí, nós estamos falando. Estamos falando disso. Responde ela agora. Responde. Fala para ela aí. Fala para ela aí. Ah, legal. Está aqui. Eu mandei mensagem. Ô, amor, eu estou falando com uns caras chatos aqui num estúdio aqui que me assustaram aqui. Está cheio de luz aqui. Eu sou meio tímido. Já já te respondo, amor. Te amo. Beijo. Aí, eu trouxe a minha filha e disse, minha filha, você tem que ser criança. Aí eu peguei o microfone na igreja. Diz, ó, gente, botei a minha filha do lado. Quem é o pastor de vocês? Sou eu. Então, por que vocês cobram da minha filha aquilo que eu devo ser? Sim. O que acontece com alguns membros naturais? Você exortam, ensina, ele não consegue discernir que é Deus falando, transfere para o pastor e vê o pastor de ordem pessoal e ele quer pegar aquela frustração e transferir para quem? O pastor está exigindo de mim, então vai exigir do filho dele. Então, quando eu vi a situação daquele conhecido perdendo a filha, a filha revoltada porque ele não estava, eu cortei minha agenda, Eu ia perguntar isso, como que você defendeu isso? Como defendeu o seu cara? Você é o estigma que você é o super homem, sua esposa é a mulher maravilha, sua amiga da justiça. Não, eu peguei o microfone e rasguei o verbo com a igreja, cara. Eu disse, eu tenho insônia, eu tenho dívida, eu tenho medo, eu tenho tentações, eu tenho desejos, eu tenho raivas, eu peco com palavras, eu sou um ser humano. E eu olhei para eles assim, eu amo vocês, mas amo mais a minha família. Eu nunca vou sacrificar a minha família em prol da igreja. Bom, show, show, o que parece também é que no meio, a gente, no meio da igreja, é que parece que tem muitas pessoas que vivem de máscara, né? Uau! Tipo, você apresentou um problema e que a gente parece que tem a mania de esperar o problema se aprofundar tanto para chegar no ponto da raiz do problema. Da onde que vem isso? Por que que existe esse, parece que é um teatro, né? Eu sou o pastor, eu sou o pregador, eu sou o cara que me chamam para o congresso, mas a minha casa, está destruída e o cara continua com aquela capa da... Eu não posso falar dos outros, né? Mas eu posso ter uma visão analítica, né? De algumas pessoas que eu atendi, convenci e convivi. Ou seja, são duas décadas. Eu conheço tanto a questão pastorial como também a itinerância. Você vai para a itinerância agora. Eu vou entrar em algo polêmico, mas é preciso. Sinto paz aqui. Eu estou muito preocupado com essa geração de cristãos agora, porque os construtoros de opiniões que temos são artistas de púlpito. Não todos, não vamos generalizar, mas eu vou dar um exemplo, vou ter que usar o nome, não sei se vai ter polêmica, vou ter que usar. Priscila Alcântara, né? Vamos falar dela, eu sei que a ausência gera coragem, mas ela é uma pessoa pública, ela é uma influenciadora. Sim. Há uns anos atrás alguém me criticou porque eu disse, que eu falei, não, ela não tem estrutura para ser ministra. E aquele é o papo entre se converter e se convencer. Sim. A máscara é construída pelo quê? Pela foto de verdade no evangelho. Nós vamos para aquela questão da interpretação do vaso, da gila, né? Que as pessoas pintavam. O caráter, ela vem disso, né? Você tem que modificar. Tem gente que a hipocrisia é isso. É um vaso que você faz ele, mas ele é cheio de rachaduras, você não pode vender ele assim, então você vai ter que maquiar, pintar ele. É isso que o evangelho institucional, comercializado, dos homens fazem, levantam personagens. E as pessoas vão para a igreja ou os itinerantes, não todos, tem homens de Deus, pessoas muito sérias. Aleluia. Chegou a revelação do hambúrguer. Mas você entrou num ponto muito sério. É mais fácil fingir do que assumir quem é. Porque quando você assume quem é, você vai ter que ter a responsabilidade. Pagar com as consequências. Yes. Ok? Então, a Bíblia diz lá nas cartas paulinas, não pode ser neófilo, não pode ser alguém de raiz fraca. Né? Tem gente que tem um tronco absurdo, famoso, pela isso, pela aquilo, o Deus da fama. Mas a raiz não é profunda. Saiu os escândalos. Então, a liderança, eu não vou falar nem pastor, a liderança, ela tem que ensinar as pessoas que o caráter cristão é a maior defesa contra as mentiras. Por que o mundo virtual é tão atrativo? Porque eu posso botar vários filtros. Por que a itinerância é tão atrativa? Prego domingo à noite lá no Marcos. Segunda-feira ele está na minha casa. Você sabe quem eu sou? Eu vou lá para o Amazonas pregar três dias. Ah, pá, tal. E aí? Quem é minha esposa? Quem dizem de sonhos dos meus filhos? Então, eu posso, eu sou um pecador, cara. Se não tiver graça comigo, eu estou desviado, velho. Volto para a cachaça. É a minha consciência com Jesus. Mas eu oro muito e me emociono porque o senhor me ajuda a nunca profanar o santo. O problema não é cair, cara. A galera é fraca, é humano. Se você não vigiar, você cai amanhã. Mas o problema é usar aquilo que é santo para manipular o sagrado. Cara, de forma profana. Então, o que você está falando sobre máscaras, eu vou repetir. Uma liderança doente gera uma igreja doente. pastores e pregadores e itinerantes doentes que hoje estão nos nossos públicos, eles são influenciadoras, cara. Dei o exemplo da menina aí. Quem ela é hoje? Entrou numa metamorfose, uma loucura, não sabe mais de onde entra, para onde vai. Não a julgo. Mas quem a liderou e quem a apacentou tem uma grande responsabilidade. Qual o tipo de evangelho que enxertaram nessa menina? Qual o tipo de visão de reino de Deus deram para ela? Isso é o que pega. aí a minha pergunta é eu prefiro quantidade ou qualidade? Não quero te levar na minha igreja. Tem um cara famoso, tem um tubo, papapá, legal. Mas aí, eu quero, como pastor, como líder, tua fama, teu talento ou a tua pessoa. Por isso que as máscaras nas denominações é terrível, está se multiplicando. porque é mais fácil fingir do que assumir realmente quem é. Isso é um sinal dos fins dos tempos? Não, não é sinal, é a essência humana. Desde Caim, o teu rosto, Caim, desfigurou, velho. Ele chegou para o altar, mas na hora que não teve a expectativa jovem que ele ia, o rosto dele caiu. Ou seja, desde que da fundação do homem, da natureza humana. Aí existe uma grande polêmica entre a divisão entre emoção e sentimento. Que muitas vezes a nossa psicologia pastoral é ainda muito rasa. Saber dividir isso, a polêmica da dicotomia, da tricotomia, a própria essência. Foi revelado, passou. Macho, se a minha mulher ver isso aqui, eu vou apanhar. Só pentecostal consegue comer. Eu estou de regime, cara. Aí vai no ar mesmo, comer assim mesmo? Vai ver a nossa educação assim, vai ser... Ah, legal. Fica à vontade aí. Agora rocha aí, velho. Agora eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou aproveitar. Aí, ó. Depois vai essa, viu? Não, já vai anotando uma aí e cai pra dentro. Eu vou aproveitar aqui pra você responder rapidamente. Depois eu vou passar essa mesma pergunta pro Samuale, porque enquanto você responde... Samuale. Ele vai comer aqui. Não, eu vou comer primeiro e tu pergunta a ele. Eu estou com mais fome. Eu só estou com... E o mais velho é que eu, velho. Eu sou o mais velho da mesa, cara. Pior, hein? Aqui... Cara, não, eu acho... Pontinho hoje, bicho. Eu acho que... Tu tá com quantos anos? 40. Aqui o Samuale, quantos? Velho! Você... Não, mas você... Pegou umas estradas aí, Samuale. Tomei chuteado, é pra frente. Mano, eu sou o mais velho da mesma. É um pouco também, Wallace, a tal da reputação também. É. Porque o cara constrói o nome, uma boa imagem e esse... E essa influência vai muito da imagem hoje. Antes, antes a influência ia muito... Era... Era o caráter. Eu me lembro da época do meu avô. Mas a rede social trouxe essa questão, assim... quem hoje tem mais likes e comentários e... Ah, claro que é quem tem a melhor imagem. Um ator hoje que ele não tem rede social se ele colocar a foto dele hoje no Instagram. Amanhã ele tem milhares de pessoas seguindo porque a imagem dele... Muitas vezes o cara é um mau caráter, mas ele tem uma bela imagem para isso. Então, aqui no Brasil, essa questão da reputação de fato é uma coisa séria. Porque o... Por que que o cara ele mantém vamos dizer pregando ou no ministério mesmo que ele não tem caráter? Jogando debaixo do tapete. É. Por conta daquilo. Ele pensa assim, eu tenho que manter essa imagem aí. É uma das coisas que o Pastor Marcos que eu pegando o gancho do Pastor Antônio falou é sobre essa questão de... Assim, ela fala você é prisioneiro daquele a qual você cativa, quem você cativa. E usando essa mesma frase você acredita que quem tem responsabilidade no reino de Deus, no reino espiritual, você é prisioneiro daquele que você discipula, daquele que você... Da forma que você leva essa pessoa a ter o caráter de Cristo. Porque... é uma das preocupações que eu tenho, eu estava conversando com o Alessis ali, eu fui líder de jovem muitos anos e eu tenho me preocupado muito... Tá explicado. É, tá vendo? Preocupado muito, Alessis, com essa... com essa doutrina... com essa doutrina de uma... de uma graça a qualquer... a qualquer custo sem limite. Hipergraça. Hipergraça. a graça não é a liberdade para você pecar. A graça é o escape para o arrependido. Então, eu vejo, eu acompanho um jovem e eu discipulei esse jovem, ele foi para uma igreja, uma igreja... acredito que é até um dos pontos do pastor Marcos que a gente pode também abordar a questão do pentecostalismo. A gente vê uma... essa quarta onda do neopentecostalismo, do pentecostalismo, e você pega essa hipergraça e aonde você tem essa... entre aspas, uma Ferrari que você dá na mão do menino de 18 anos que não tem raízes, que ainda não sabe lidar com essa liberdade. O seu menino está aprendendo a dirigir, você coloca um carro que pode ir até 300 quilômetros por hora, esse menino vai se... ele vai morrer. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, os líderes tem que ter muito cuidado por conta dessa geração que está sendo doutrinada dessa forma. E é interessante que, além das canções humanistas, essas canções que você vê, aquela... que o cara quando peca, quando perde ali esse alvo, esse foco, aí ele vai para essas canções. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Então, você pega essas ministrações, que amor é esse? Sabe tudo de mim. mas me ama mesmo assim. É incondicional. Então, ok, isso é uma verdade, mas não a todo preço. Existe um resultado desse amor, né? Não a todo preço. Me permita, Deus ama pessoas, não atitudes delas. Deus ama o traficante, mas abomina o tráfico. O problema aqui, não é problema, é uma observação. Se você prega sobre o amor de Deus, nessa canção, você tem que também falar que a justiça de Deus é a manifestação do amor dele. Ele só corrige ao filho o quê? Amor, amor. Quando você pega essa mensagem neoliberalista, de ortodoxia trouxa, de falta de compromisso com a verdade, você produz essas pessoas aí. Você produz essas pessoas que, você falou, um jovem, que tem talento, que tem chamada, tal, mas ele aprendeu que tudo que ele tem é sem liberdade, sem limites. Isso, que eu vou voltar novamente, que a gente tá pensando, já percebeu aqui a didática? É reflexo de liderança. Sim. E a gente não pode, assim, a percepção que eu tenho é que parece que a gente não pode nem falar. Se a gente critica uma música que sai hoje de uma pessoa influente, você é o cara polêmico. você é o chato da história. Vê com os rótulos, né? É, exatamente. Não pode dizer que o cara tá falando bobagem no culto. Não pode falar. E a gente vê isso no Novo Testamento muito, o próprio apóstolo Paulo confrontando. Olha, você é radical, o espírito do anticristo, é contra a unção. Tudo que é Cristo, ele vai gerar um comportamento que é contra a doutrina e o ensinamento de Cristo. Se eu não estiver errado, o pastor Marcos é mais capacitado do que eu. Gnosticismo moderno. Né? A matéria é ruim, bom é o espírito, vai ser salvo o espírito. Então não adianta lutar contra a carne. Ou seja, Deus te ama, então você pode profanar de segunda sábado, mas domingo você vai para o culto e você tá purificado. Ok. A graça é graça, mas porém, a graça revela o preço que foi pago. Jesus, Paulo diz assim na Carta aos Romanos, e o Dr. Martino Lundion, o interpreta de uma forma profunda, quando ele fala sobre o preço da graça, que é, quer dizer que eu tenho que pecar mais para que a graça venha a abundar em mim? Será que eu tenho que errar mais para o amor de Deus se manifestar na minha vida? Alguém me criticou que eu disse que uma frase sobre santidade. Santidade é um comportamento e um estilo de vida de alguém que é livre. Santidade não é uma ração. Santidade é a escolha de dizer não ao pecado. Eu quero ser santo porque eu sou grato. Essa é a capacidade, né? Eu quero ser santo porque eu sou grato. Ele me aceitou. Ele me ama. Então, se ele me ama... Então, eu não tenho que fazer do amor dele a justificativa da minha forma profana de viver. Eu tenho que fazer dele, o amor dele, a razão da minha vida de ser santo. E eu vou repetir novamente, cara. Tem uma galera de pregadores, pastores, que a Bíblia chama eles de anticristos, que chama deles de falsos profetas. Porque ele ilude as pessoas ao erro e à profanação. O Samuel estava falando dessa graça barata. Que bom, Rolf. Eu acho de verdade um desserviço, cara. Com todo respeito. Disserviço para o Evangelho. Eu não estou dizendo que nós temos que pregar a graça mesmo de Deus. É uma doutrina que eu acho que nós temos que reforçar isso. Sim. mas não dessa maneira irresponsável de que não gera nenhum comprometimento na pessoa, cara. Mudança. Santidade. É, santidade. Verdadeiramente livre, né? Verdadeiramente livre. Ele... Eu... Mas eu penso que assim, de novo, na liderança, essa condescendência desses líderes, por medo, às vezes, de perder. Uau. Aí você vê... De encher. De colocar mais gente. Porque é bom demais. Quantidade e qualidade. Quanto mais eu tiver, mesmo mais dízimo, mais oferta, mas... Então por que eu vou comprar dessa galera? Aí pode vir um artista, aí pode vir um artista, aí pode vir um artista, eu te batizo, e aí domingo o cara está cantando no carnaval. Mas é a graça, é o amor. Não, mas ele... Esse está saindo no dia de manhã. Não, mas é a profissão dele. Você está entendendo com a linha muito tendo? Não. Entendeu? Não, vem de como está e permaneça como está. Não, velho. A primeira mensagem de Jesus saindo do deserto, qual foi? Arrependê-los porque é chegado o reino. Arrependimento é mudança, atitude. Sim. Votar é diferente. Mas a culpa é de quem constrói esse comportamento. Quem? Os pregadores, os influenciadores, os youtubers. É, porque molda. Molda a sua imagem. O líder molda para o bem e para o mal. Sim, verdade. Foi Tito que falou sobre que o Deus dele são os ventres? Sim. Pô, eu quero a igreja cheia, porque vai me manter, velho. Por que eu tenho que dizer para você que você tem que deixar de, 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 de... Desculpe da expressão da bagaceira, do risca-faca. Vocês são goianos, vocês não sabem o que é essa linguagem. Vem novinha. Vem novinha, velho. Risca-faca essa galera que não tem nada a ver com o evangelho. Pô, você não fala o nome dela, não, porque ela fica grilado. E ela vai ensinar a Bíblia. Vai lá e ela ensina a Bíblia, ela cita seu nome. Hum. Eu não estou julgando ela, não. Se ela vem com essa azadinha toda, é porque ela achou uma geração de crentes que estão dando liberdade a ela criticar eles. É mesmo. Ou não? É verdade. É verdade. Pô, velho. Nós estamos aqui como cristãos que devemos protestar, né? Uau. Protestar. A gente precisa continuar protestando. Uma frase que diz que os reformados estão precisando de reforma, os carismáticos de mais carisma e os protestantes precisam voltar a protestar de forma... Protestar. Os protestantes precisam protestar. precisam de uma reforma. É verdade. Começa em mim, Jesus. Obrigado, Wiltz. Faz de novo. Caraca. Gostou. Ó, é. Eu vou agradecer aqui ao Gabriel que fez o Pix. Não, não, não. Maninho. Não, Maninho. Maninho. A empresa que... Hum. Como é que é o nome? Maninho. Cadê? Maninho. Tem alguma... Deixa eu ver aqui, peraí. Daí, ó. Dá uma foto pra ele. É uma janta. Não é um... É o papel deles. Eu queria mostrar aqui pra vocês. Mas tá aparecendo... Chegou o lanche aqui. Vai aparecer na tela. Vai aparecer na tela aqui. Maninho. É, eu quero falar o nome certinho quando eu ler aqui. É Maninho. Maninho, tá certo? É Maninho. Então tá. Muito gostoso, de verdade. Muito bom. Gostoso. Tem muita carne aqui. Muita carne mesmo. Eu... Eu comi muito. Tá nessa ele aí porque é coisa esposa danada. Foi mesmo. Verdade do Rias Magalhães. Foi. É forte, hein? Ó. É missionário, viu? O cara é missionário. É... Passou Antônio. Márcio. Hoje a leitura que o senhor faz, geral. Tô dizendo... A leitura geral mesmo aqui no Brasil, assim, pela visão do senhor. O senhor acha que a igreja está vivendo um avivamento ou um declínio espiritual? Geral. Tô falando assim, de onde o senhor passa. Hoje tá mais pra um avivamento, o povo tá avivado, ou... Tá acontecendo um esfriamento que tá preocupando o senhor? Mas bem. Existe uma frase, não sei se foi Paul Washington que diz, não condene as ovelhas por causa do pecado dos bodes. Jesus, ele foi o maior pastor e o maior líder que existiu. Mas mesmo assim, teve Judas. Então, eu não posso ser fatalista, mas também eu não posso ser triunfalista. Sim. Acabou? Ah, é o meu. Acabou. Então, a gente tem, no Brasil, tem esses extremos. Temos aqueles que colocam que todo mundo tá desviado, que todo mundo tá errado, que é uma apostasia generalizada. Ok. Tem outros que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não. Eu acredito que nós estamos vivendo avivamentos locais, mas ainda não temos um avivamento geral da nação. Porque as pessoas confundem muito o avivamento da alegria espiritual da congregação. Mas eu tenho um... Não sei se eu tô errado nisso, mas é a minha opinião. Tá. Nós somos 40 milhões de evangélicos, para dizer, cristãos. A violência aumentou no Brasil? Parece que sim. Ah, aumentou sim. O comportamento de moralidade, de... Para os ministros de cuidado, se essa pronúncia é essa. Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Inclusive dentro da igreja. Então, a gente pensa que avivamento é para a igreja. Ok. Divórcio aumentou. Quando o avivamento chegou em Samaria, mudou o cenário de Samaria? Mudou. Mudou o cenário da igreja na cidade de Éfeso? Então, aí é a visão. A igreja está recebendo poder. Mas ela não está exercendo esse poder. A igreja é na cidade, né? Porque ela tem que mudar a comunidade. Então, não vou dizer que há um declínio. Sim. Mas eu vou estar dizendo que ainda não amadureceu este avivamento. Nós somos ainda muito... O noivo casa com a noiva, uma mulher adulta. A igreja brasileira ainda é uma criança. E ainda não entendeu o seu potencial. Podemos realmente alcançar a nação e mudar ela. Mas, porém... Porém... O avivamento não é para os membros. Hoje quem está precisando de avivamento é a liderança brasileira. Vamos rasgar o verbo. Sim. As notícias que a gente está ouvindo. Pastores e presidentes que têm duas famílias. É. Pregadores que são divorciados. Cantores que cantam na igreja e depois cantam em boates. Ou seja, ser evangélico hoje é mais um título, um moda, do que uma essência. É bonitinho. É bonitinho. É o modismo. Tá legal. Ou seja, não é nem frio e nem quente. Assim está algumas igrejas. E ela está acontecendo o quê? Está sendo vomitada. Ela nem tem água quente de Colô, se eu estiver enganado, ou água fria de Herápolis. Ela pega e vomita. Mas ainda tem a Filadélfia. É pequena, tem pouca força. Mas tem guardado a sua essência. Então eu não posso generalizar, mas também não posso fechar os olhos para o declínio espiritual que está. E a minha maior medo hoje, o meu maior medo hoje, é o declínio espiritual da liderança. Nós temos, nossos líderes, não todos, estão se tornando mais políticos do que líderes. Estão mais preocupados com os poderes da república do que os poderes do reino. Claro que tem importância política. Nós temos uma grande decisão agora, em outubro. Inclusive, eu vou até entrar no método da igreja agora, que eu vou doutrinar. Não tem como você balançar uma bandeira de um tipo de filosofia política que vai contra o cristianismo. Sim. A cultura marxista nunca vai ser aceita pelo cristianismo. Cristianismo bíblico. Sim. Ok? E vai contra o cristianismo. Não, vai contra. Ela é um Estado ateu. Então é uma totalidade totalmente do fascismo. Vamos para outro mérito. Mas a questão espiritual hoje no Brasil, veja bem. Hoje, agora, se tivéssemos líderes fortes, esses líderes fortes têm que fazer o quê? A nação está em perigo? Está. Vamos proclamar o quê? Mais deputados? Mais senadores? Ou mais oração? É. Isso, inclusive... Cite nesses sete dias algum líder que diz assim, vamos fazer um genjum de 60 dias. Uma torre de oração interrupta como a Coreia fez. A Coreia está lá, tem um método. Qual foi o método dela? Fogo, gelo? Era ação. Uma igreja santa, ela revoluciona a comunidade. Uma igreja santa, ela revoluciona o reino espiritual. Uma igreja santa, eu estou dizendo igreja santa, ela influencia a sociedade. A sociedade fica com mais caráter. As crianças sabem discernir. O tráfico diminui. Ok? Então, a igreja precisa entender que a mudança não é dentro. A mudança recebe ali, mas ela vai pra fora. Tem que ter uma ação na comunidade. Isso é o poder de uma igreja santa. Ela influencia o reino. A igreja é o reino de Deus em movimento. Onde Jesus mudou? Onde Jesus chegou, houve mudança. Sim ou não? Sim. Aí eu, como cristão, quantas pessoas estão sendo mudadas através da minha influência? Desculpe a minha expressão um pouco vulgar, mas a galera conhece mais os cantores pop do que os pais na fé? Conhece mais sobre cantores gospel, glória a Deus por isso, mas não sabe quem é John Knox, não sabe quem é John Wesley, não sabe quem é o Charles Spurgeon, ou os másteres, ou a divisão papal de 1305, onde houve a Bíblia entre o papado francês, o papado italiano, e o romano, e aí? As 95 teses, chega pro menino cristão hoje de 20 anos, conhece tudo de videogame, mas sabe quais as 95 teses da reforma? As 5 solas. Se você rouba o conhecimento do povo, você rouba a identidade dele, a expectativa de futuro, porque não tem a herança de ontem. Por isso que a Bíblia, ela tem que ser a prioridade. Sem pregação, sem palavra, não tem santidade. Então, aí começou a falar alguns ingredientes do avivamento. Se você fosse falar pra uma palestra, assim, o que é um avivamento, o que precisa pra que seja um avivamento legítimo pra igreja brasileira, o que que você coloca aí como essencial pra isso? Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito meu, mas eu gosto muito da questão biblicista. O que que a Bíblia diz sobre o avivamento? Literalmente, nós não temos essa palavra, avivamento. A palavra mais próxima está lá em Abacuque 3.2, aviva. Ou o Salmo 119, que todas as vezes que ele inaltece a palavra de Deus, ele diz, vive e fica, trazer vida. Existe uma interpretação que eu acho interessante. Avivamento é quando alguém estava respirando, teve uma parada respiratória e ele tem necessidade de respirar e alguém vem e sopra nele. E isso é o avivamento. A necessidade do espiritual e o espiritual leva a mudança. Você chegou lá na visão de Ezequiel, não vamos entrar no método escatológico, vamos entrar só na interpretação do avivamento. Havia ossos secos, não é isso? Ele é sacerdote, não pode andar ali, mas quem levou ele pra ali? Deus. Quem constrangeu ele ali? Deus. Ok, quem botou a igreja na terra? Deus. Quem constrangeu essas coisas? Deus. Aí, agora, e aí? Pode tornar vida? O que o profeta falou? Tu, Senhor, sabe. Então, primeira causa. Quem é a causa do avivamento? Quem é o centro do avivamento? Deus. Então, tem que buscar quem sobre o avivamento? Deus. E agora? Alguém que Deus falou para o profeta? Profetiza, cara. Acredita. Profetizou, não foi? O movimento, o barulho, né? Ligou e tal, tal. Mas aí o que me desperta é que eu fico... Um grande exército. Houve barulho. Houve levantar, houve ligar. Mas houve vida? Ele observa que ainda estavam sem vida. E se sopra. Essa é a igreja brasileira. Já se ligou. Um grande exército. Grande exército. Muita gente. Barulho, muito barulho. Mas está tendo vida. O espírito. Uau. Pneuma de Deus. Aleluia. Charisma. O quanto a igreja brasileira é íntima do espírito. Quem é o agente do avivamento? Quem encheu o exército? Temos um exército que precisa ser cheio. E não é cheio. Eu sou peteca até dizer chega. Quando eu fico me achando ruim assim. Me achando muito lá em cima. Eu chamo as irmãs do ciclo de oração. Aquelas irmãs de cocôs em branco. Você da Assembleia de Deus. Que entram igual uma pombinha na igreja. Ninguém dá nada. Mas quando Deus toma. A voz aumenta. Dão medo na gente. E quando elas apontam o dedo para a gente. Para as calmas da gente sair do corpo. É muito doido. Levo umas 20 lá em casa. Digo para a minha esposa. Farra galinhada. Aí eu caio no chão. Assim na sala. Boto a mão na minha cabeça. Um empurro para o lado. Outro por outro. Uma cospa aqui na orelha. Outro profetiza 10 coisas. Acerta uma. Mas vai. Aí um já porta. E sai sapateando. E tal, tal, tal. Mas veja bem. A igreja brasileira. Resumindo. É um grande exército. Que ainda não compreendeu seu potencial. Ela precisa. De uma experiência universal. O temor que o Marcos tem. O temor que ele tem. Está lá no Piauí. Está lá no Amazonas. Um comportamento universal. Do mesmo exército. Essa é a minha oração. Buscando a mesma coisa. Mesmo objetivo. Mesma razão. 1 Coríntios capítulo 1. O Paulo vai dizer. Para uma igreja dividida. Cheio de dons. Mas não tinha avivamento. Isso é o que é louco da igreja de Coríntio. Cheio de dons. Mas não tinha avivamento. Tinha profanação. No meio daqueles que profetizavam. O cara violentava a própria madrasta. E ninguém fazia nada. Normal. Quando o profano se torna normal. É porque a igreja está sem avivamento. Ela está morta. Quando eu não posso mais falar contra o pecado. A igreja perdeu a sua autoridade. Então hoje. Para a igreja brasileira. Avivamento para mim. É viver um propósito de existência. Eu existo para isso. Eu vivo para isso. Eu tenho três missões na vida Marcos. E eu sou um cara realizado. Quero ser salvo. Tenho saudade do céu. Sou louco pelo céu. Para não me chamar de radical. De louco. De perturbado. De doido. Mas eu sou doido pelo céu. Eu levanto de manhã. Falo línguas estranhas. Fico à tarde louco. Lá no mar. O meu menino. A gente joga a bola. Fala do céu. Eu quero o céu. Segundo. Eu tenho que apacentar a minha família. É o meu primeiro rebanho. Não posso perdê-la. E terceira. Eu quero servir a igreja com os talentos que Deus me deu. Eu quero me desgastar a servir na igreja. Mas não servir a vaidade dos homens. Não servir a soberba religiosa. Que também tem outro extremo. Da santidade. Da soberba da santidade. Do dogmatismo morto. Da religiosidade morta. Isso também não é avivamento. Eu quero fazer parte de uma geração. Que a única coisa que eles tenham e queiram. É amar Deus sobre todas as coisas. E anunciar para a sua geração. Que é bom demais servir a Deus. Cara. O vazio existencial. Está no meio dos crentes. A crise existencial está no meio dos crentes. Isso que é perturbador. Porque a Bíblia nos diz. Capítulo 7 do Evangelho de João. Versículo 37. Quem tem sede vem a mim e beba quem crê em mim. Como dizem as escrituras de dentro. Aleluia. Antigamente eu ia para os congressos para agradecer o avivamento. Hoje a gente está indo para o congresso para pagar para ser avivado. E ainda convida pregadores para ser o avivalista. E cadê o Espírito Santo? Que ele que é o agente. Tinha até o banner lá. Avivalista. Não. Vês me convidaram. Eu disse só tira. O primeiro conceito que você falou do avivalista. Você colocou a figura do avivador. Quem aviva. Deus. Não é? O Espírito Santo, cara. Aí tal. O Espírito Santo ele é... É uma prioridade de uma classe? Ele é uma propriedade de uma classe? Ele é... Uma classe é dona dele? Para, meu irmão. A Moise é um boiadeiro. É que se deixa manipular, né? Não. É, tipo assim... Seria mais ou menos eu ser um ventilador que eu sopro o Espírito, né? Ponto, não. E a gente está mais para o catar vento, né? Para ele soprar na gente. Não. Tem uma garanta... Está mais para ele soprar na gente e fazer a gente mover, né? Eu quero me apaixonar todos os dias pela presença de Deus, cara. Mas isso aí não é a característica de um... Não de um grande avivamento. Mas de um avivamento que pode se tornar grande. Porque o que eu vejo, assim... O senhor trouxe algo assim. Eu quero... Olhando para o próprio umbigo. Irmãs, vem para cá. Vamos buscar isso. Eu quero dar vazão para as as ações de Deus. E é. Porque... Eu tenho 35 anos. E 35 anos de Assembleia de Deus. Você é mais velho que eu. Olhando para o umbigo, para dentro de casa. E aí eu faço uma pergunta, né? Nesse sentido. Esse pentecostalismo clássico, que dava vazão para os dons espirituais, para línguas estranhas, para o dom de profecia, e que influenciou outros pentecostalismos, neopentecostalismos. O senhor acredita que o neopentecostalismo, em vez do pentecostalismo clássico influenciar o neopentecostalismo, o senhor acredita que o neopentecostalismo hoje tem influenciado o pentecostalismo clássico, inclusive na nossa liturgia. Porque, assim, claro, a gente cresceu no sentido, assim, irmãos, ó, vamos deixar desse infanticídio aí. É bem assim. Eu gostei dessa pergunta aqui. Foi pesado. Depois eu quero fazer uma pergunta. Samuel, pode continuar? E essa é forte. Mas essa coisa que você perguntou aí, ela é muito interessante. Depois eu que sou o polêmico. Mas eu acho que até agora não houve uma polêmica. Não, não. Houve reflexão aí. Tirando a Jotodinho, mas... Mas é a Jotodinho, não é isso? É, é, é. Acho que é isso, né? É. Não é o nome dela, o apelido dela é o nome fanático. Eu não tô aqui pra julgá-la. Ela é índia, tá no mundão dela lá. E eu vejo assim, pastor, o que que aquela... O que que é melhor? Você... O que que é melhor? Você puxar um doido, né? Ou... Segurar um doido, a palavra, ou ter que puxar, entendeu? A igreja, vamos, vamos. Então, assim, eu vejo que por muitos anos, por conta, às vezes, da infantilidade, eu dei instrução, irmão, veja bem. Assim, não é bem assim. Nós vivemos um período de muito empirismo. É Deus que falou e era uma experiência pessoal. E, às vezes, a experiência pessoal queria que virasse uma doutrina. E isso é muito... Foi muito perigoso, ok. A igreja... Só que de... Até que ponto isso foi saudável? Eu acredito que a Assembleia de Deus evoluiu no sentido de... Do estudo bíblico, de fundamentar a nossa doutrina de fé e prática. No entanto, eu acredito que muito desse ensinamento e desse cuidado e aparar essas arestas, que precisavam ser aparadas... Você acha que excedeu para que hoje as igrejas, as irmãs do Coque... Não, veja bem. Se eu levantar aqui na hora do culto e soltar uma rajada, os irmãos vão... Você entendeu? Parece que a gente perdeu esse ambiente. Ficou com medo desse ambiente. O ambiente ficou hostil para essa vazão espiritual. Eu acho que ficou grande demais a pergunta. Não, não. Eu vou sintetizar uma coisa. Nunca a experiência pessoal pode julgar a Escritura. Mas a Escritura tem autoridade para julgar a experiência pessoal. Acho que em toda transição, de tempo, vamos lá, de gerações. Vamos à modernidade, pós-modernidade. Hoje nós estamos na característica da pós-verdade. Isso é de uma visão antropológica. O neopentecostalismo está influenciando o pentecostalismo por aquilo que o pentecostalismo tinha. Ok? Ou seja, as experiências da liturgia dentro do pentecostalismo se tornou mais importantes do que a visão bíblica do que deveria ser realizado. Ou seja, o dogma é mais importante do que a revelação bíblica. Num neopentecostalismo que pegou aquilo que era nosso, aquela autoridade e tal, a unção, a invasão, o se apaixonar pelo sobrenatural e transformou em uma forma de moda e comércio. Deu para entender? Então, o que acontece? Tanto o pentecostalismo clássico como o neopentecostalismo, o que eu resumo? Deus permite as imperfeições dos movimentos para todos entenderem que a perfeição é o evangelho. Então, o que eu entendo? Eu prego muita igreja neopentecostal, comunidades. Eu não estou para ser juiz da forma da liturgia. Eu não posso aceitar a parte herética. Eu não me vejo congregando numa igreja neopentecostal. Eu sou assembleano, gosto da liturgia, não do dogmatismo, das coisas humanas. Mas eu tenho a maturidade para saber discernir o que é cultura, o que é denominação e do que é o evangelho. O que você colocou? Você disse que foi extenso. Não foi. Você está colocando uma grande necessidade que em uma geração está perdendo a essência do ontem. Olha essa visão. O que Deus se apresenta a Moisés? Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para existir o neopentecostal, teve que existir o pentecostal. Para existir o pentecostal, tem que ver a parte da reforma. Então, cada geração tem a sua característica de qualidades e defeitos. Eu não posso, o pastor Marcos, ser absolutista. Não, eu sou o centro da verdade. A minha denominação é o centro da verdade. Não, não há. Eu estava conversando do pastor Marcos hoje que eu falei, olha, eu já li as duas coisas, Calvino, Armínio e tal, tal. Todos têm as suas qualidades e suas imperfeições. Eu não quero é rótulos. A minha essência é o evangelho. Então, eu congrego dentro da Assembleia de Deus, mas ela não é a porta da salvação. A porta da salvação é o evangelho. Eu estou no neopentecostalismo, mas ela não é a porta da salvação, é o evangelho. Então, o que acontece? Agora, os absurdos que o altrono da Assembleia de Deus tinha hoje, mais pela revolução teológica dos 25 anos para agora, o despertar do conhecimento, do equilíbrio entre graça e conhecimento que hoje dentro da Assembleia de Deus está, levou a uma geração mais madura, mais crítica, sem destrutiva, mais analítica. deu para entender? Não é porque você é crítico, é porque você está dizendo que ele é Deus. É Deus mesmo ou é o homem? Ou é o temperamento? Ou é a cultura? Aí você volta para a palavra. A minha menina tem 13 anos, a Mariana vai fazer dia 2, dia 1 de setembro. Mariana come livros. E ela aprendeu a ler através da palavra. O empregador pregou lá, ela chegou, anotou, todo dia foi em mim, papai, não está legal aquilo. O versículo é isso, isso é bonito. Agora, quando uma denominação tem medo que os seus membros tenham acesso ao conhecimento, é porque o líder é fraco. Porque o cara que mais estimulou o estudo, quem foi? Jesus. Conhecereis? É verdade. Então, precisa deste equilíbrio. Ou seja, o neopentecostal está influenciando os nossos jovens, porque nós demos tanta prioridade à liturgia, à experiência denominacional, que estamos esquecendo da autoridade escriturística. Sim. Da autoridade e continuidade dos nós. esse dia alguém me criticou que eu disse, antes dos dons precisamos ser salvos. Antes do título precisamos ser salvos. Quando a igreja volta à essência da alegria, da salvação, aí é outra coisa. Só que hoje os pentecostais estão influenciando o neopentecostal em quê? Caráter. Um precisa do outro. Isso que é muito... Eu preciso do Calvinismo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta por isso aqui. Eu achei interessante o que o Samuel falou. Porque não está desconfigurando também o culto pentecostal. Por que é assim? O que é culto pentecostal? Vamos lá. Vamos lá. É a liturgia pentecostal. Tem que definir o que é. Eu ia perguntar isso agora. Porque muitos ministros vão numa igreja... Pentecostal. Vão numa igreja... Eu tive uma experiência interessante. Eu ministrei numa igreja. Foi uma igreja de bairro. E a igreja inteira, em silêncio, assim, em sepulcral. Dá medo. E aí você chega assim... Agora vai ser um aleluia. Todo mundo, assim, olhando pra mim... E não sabe nada. Perdeu a paixão, né, cara? Não, mas eu fiquei... Aí eu fiquei observando que foi uma experiência interessante. Porque a gente... A gente tende, como ministro, às vezes, querer mensurar o avivamento da igreja... Pela explosão emocional. Pela explosão, isso. Mas no final, é interessante, eu sempre faço o apelo. Por mais simples que seja... Ou por mais, assim, eu vou falar sobre pai. Eu faço o apelo. Você ouviu lá? Eu sempre faço o apelo. Porque o intuito é esse. Por mais que seja temático, enfim... Acho que o final é a cruz. Cristo é... E aí eu fiz o apelo nessa igreja. Cinco almas aceitaram Jesus, mas todo mundo... Eu só entendeu. No final, mas todo mundo... Vieram chorando, aceitaram Jesus. E eu falei assim... Isso é uma característica do avivamento. Aí eu acredito que um dos ingredientes é esse. Arrependimento. O arrependimento. pastor, ninguém... Glória a Deus, aleluia, não teve línguas estranhas, mas no final, teve salvação. Então, acredito que, se não, posso dizer o que eu vou lá. Mas eu quero fazer... Eu quero fazer essa pergunta mesmo, porque... Vou insistir no senhor nisso aí. Se o neopentecostalismo está desfigurando na instituição, na Assembleia de Deus, o culto pentecostal, e o que eu estou dizendo de culto pentecostal? Diversidade de línguas, variedade de línguas, profecias, dons, entendeu? Esse... E isso, assim, eu penso que era uma característica marcante. Que hoje... Você acha que está tendo um esfriamento pela perda da cultura do culto pentecostal? É... A padronização, que eu acho que é errado. Tá, ok. Porque, tipo assim, por que eu estou dizendo que a padronização é ruim? É porque, olha, tem que ter aquilo ali, assim, ó, aqui, 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 aí fica cartesiano demais. São estilo de música? Não. Sim, três línguas. Cara, eu tenho problema com cartesiano e padronizado. Eu acho que tem que ter a liberdade. Entendeu? Entendeu? Não estou dizendo que todo culto tem que ter dons de profecia, falar em diversidade de língua, mas também não pode padronizar a ponto de dizer, olha... Só canta rio-songro, não pode cantar uma zafa-borba, não? Não, é mel. Eu gosto de Cassiane. É aquela história, eu faço, onde o Espírito de Deus está a liberdade. Então, agora, nós vamos fazer, continuar fazendo dessa forma. Eu acho que você... Que liberdade é essa? Eu acho que a sua opinião é sobre a questão de dizer assim. Já pensou, são doze personalidades. Doze apóstolos, totalmente diferentes, um dos outros. O Espírito Santo habitou em todos. Não é isso? Mas os outros, de forma diferente. Ok? Há uma diversidade de dons, e diversidade de operações, diversidade de ministério. Então, você está me dizendo o seguinte, que há um padrão estético... Se mudar, inclusive, gera crítica. Litúrgico. Não, mas o neopentecostal, vamos por parte. O neopentecostal, o que é o culto neopentecostal? Você está falando da liturgia, da forma organizacional ou a estética do culto. Quando eu digo estética, luzes, microfones, o palco, a forma. Também, até a forma hoje. Até a forma, né? Das duas. É igual. Igual. E nós, assembleanos, tínhamos o culto pentecostal. Qual a primeira característica do culto? É um mau gosto. Aí, aquela questão, tem gente que gosta dessa batata e tem gente que não gosta. Então, não vamos entrar em mérito de gosto. Aí, eu volto para aquilo que eu falei, biblicista. O que a Bíblia diz sobre o culto? O que tem que haver no culto? O que é o culto? É isso que a minha geração precisa voltar. Muitas vezes, nós estamos, na minha opinião, é isso... Não. O que a Bíblia diz? Eu não vejo na Bíblia a... Eu já li a minha limitação intelectual. Eu tenho a limitação teológica. Eu não tenho esse conhecimento profundo. A minha mais é a experiência de vida. Mas tem coisas que são absurdas. Uma vez, eu fui pregar numa denominação, tal, tal, e ele fala... É uma forma evangelística. Eu sou jocumeiro, cara. Eu fui formado pela Jocum. Missões transculturais e missões urbanas. A gente faz cada loucura. Entendeu? Eu já dancei na rua, já me vesti de mendigo, já me vesti de tridente, já fiz palhaço pra chamar atenção e ganhei. Eu sei, eu sei. Eu sou assembleando, velho. Madureira, cara. Então, o que acontece? As pessoas não estão discernindo o que é estratégia evangelística e o que é liturgia bíblica. Cada denominação tem uma cultura, ok? Mas hoje parece que estão perdendo. Ela está sendo universalizada, né? Todas são iguais. Não, Pedro era diferente de Paulo. Cada um tinha um propósito, mas era diferente. Mas é a política porque está dando certo? Não, é onde entrou no mérito. É pragmatismo. Começo. Não vou entrar. Eu vou falar bem rasgado. É um começo. Que dá certo lá, tá certo lá. Tá dando certo aqui. Tá ganhando dinheiro? Tá bonito? Tá cheio? Vem pra cá. É marketing. E parece que também esse culto neopentecostal que o Pastor está falando também é o que eu percebo, né? Parece que ele mexe muito com a emoção. Se começarmos a estudar sobre a neurolinguística, a forma de manipulação retórica, por que tem que ser um tipo de luzes? Eu conversei com um neuro. Meu filho é autista. Ele precisa de um ambiente e de cores e de som adaptado para a sua hipersensibilidade. Deu pra entender? Ou seja, certos tipos de... A galera justifica que é pra foto, pra filmagem. É mesmo. É melhor. A pico preto, a luz azul. Ela... Os meninos que são marqueteiros aí sabem o que eu estou falando. Mas parece que a galera está hipnotizando, velho. É um mantra, né? É um mantra. A forma... Até a voz muda. Ou seja, vamos entrar na polêmica, na Igreja Universal. A forma de marketing dele... Todos vão falar de marketing dele. Tem a garra. Tem a garra. Tem a garra também, assim, ó. Meu amigo, minha amiga. Passe seus bens pra igreja. Fogueira santa de Israel. É, vamos dizer... Parece um fantasma. Não, mas você sabe que isso é um marketing universal. Quem foi o maior marqueteiro que existiu? Se chama Adolfo Hitler. A retórica daquele cara... Aquele cara tinha um principado. Ele conseguia, pelas gesticulações, a forma, a maneira. Ele fez todos os soldados principais dele se vestirem igual, falar igual, pra que todo mundo visse ele. É. É verdade. Não Cristo. É o Narciso, né? Aí é complicado. Mas só que Narciso se adorava assim. O Hitler, ele tinha uma forma de hipnotizar as multidões. Maldi Setung, que é isso? Pra que o maior orador é igual a ele? Então, aí, ele tem que entrar naquilo que é muito interessante. Por que que Paulo teve que organizar em Corinto os dons? Por que que ele não mexeu tanto nessa doutrina nas outras cartas? Porque lá na cidade de Corinto tinham os hipnotizadores. Tinha os feiticeiros que faziam os seus templos, os seus deuses e colocavam aquelas ervas que faziam as pessoas se sentirem em alucinações e pensando que eram os deuses falando. E essa galera se convertia. Queria fazer isso no meio. Queria fazer igual... E eu acho que aí... Será que não tem mágicos no meio pentecostal e não é o pentecostal? Então, eu ia fazer... Simão lá, o mágico? É isso, em Hades? Isso, eu vou fazer a pergunta trazendo a história um pouco da Grécia que lá é o berço da filosofia e as pessoas iam pra praça pra falar sobre a vida pra falar sobre a vida, desapego, tantos temas importantes. Mas chegou um momento que virou a competição. Aí, quando junta eu, o Samuel e você e um fica esperando o outro, aí... colocou um outro ingrediente. Porque agora não é só falar. Agora eu tenho que vencer o Samuel. Eu tenho que ganhar dele. Então, pra eu ganhar dele, eu tenho que ter, além do conteúdo, eu tenho que ter a oratória. A performance. A performance. Então, quando eu pego a Grécia, hoje ela não tem filósofos na Grécia e de um tempo pra cá, muito tempo pra cá, não tem mais pensadores na Grécia. Mas tem oradores. Oradores. Então, vou fazer uma pergunta pra vocês. Então, de fato, eu fico preocupado com isso. Da gente esvaziar o conteúdo e a gente tá competindo pra ver quem é que fala melhor. Uau! Olha, eu falo muito bem, você fala bem? Não, mas eu falo é melhor. Ou seja, o preletor... Aí o conteúdo, que é muito mais importante que isso. Não é o conteúdo, é a forma. Ou seja, volte-se pra palavra. O que a Bíblia diz sobre o culto? Porque eu tava conversando com o Marcos, vamos falar da Assembleia de Deus, nossa Assembleia de Deus. Tem certas decisões, meus líderes vão ouvir, mas vai lá. Eu tô querendo crescer mais um pouco, mas... Mas vamos lá. Tem certas coisas que são decisões, se você... Uma vez, quando as igrejas iam formar uma identidade, uma decisão doutrinária, sagrada, havia um concílio, um debate de conteúdo e trazer praquilo que eu acabei de falar pro nosso amado. A experiência nunca julga a Escritura, mas a Escritura julga a experiência. Então, o que acontece? As decisões institucionais, denominacionais hoje, elas são escrituristas ou de opinião humana? Tá faltando o quê? Voltarmos? O quê? Qual é o culto pra Deus? Qual o culto bíblico? A liturgia? Onde que tá essa palavra culto racional, culto com entendimento? Quem tem que ser cultuado? O personagem ou Cristo? Na pós-modernidade, estão sendo cultuados quem? Culto ao homem, culto ao personagem. Sim ou não? É, sim. Onde que fica? Não, onde que fica, não? O argumento é, mas a palavra tá sendo ministrada. Ok? A palavra é suficiente. Mas você lembra que eu falei evangelismo e liturgia de culto? Há uma diferença. Paulo de Amir, fiz louco pra ganhar os loucos. Mas a loucura é uma doutrina ou uma estratégia? Doutrina é algo que é... A doutrina é o ensinamento que influencia o comportamento que representa aquilo que eu acredito. Isso é a doutrina. Agora, a forma evangelística é ali pra aquela necessidade, pra aquele momento. Paulo não repetiu o mesmo comportamento que ele tava evangelizando lá em Colosso, não é mesmo? Em Éfeso. Cada cultura tinha uma necessidade de evangelismo. A gente vai pras quatro biografias do evangelho. Mateus faz a questão especificamente de provar Jesus aos judeus, provando através das parábolas das profecias messiânicas. Já Lucas, não. Ele mostra o Cristo com uma filosofia absurda. Aí eu tenho que ter essa maturidade, essa divisão, esse equilíbrio. Aí eu vou perguntar uma coisa pra vocês aqui. Eu quero que vocês me respondam. Aí, pros três. Quem quiser. O que é mais importante? O Samuel vai responder pra você. Arrancando o couro aí, velho. Ele pôs no estreito hoje. O que acontece? Qual é mais importante pra vida da criança? São duas profissões, né? Deixa eu ver se é minha pronúncia que eu já tô com sono já. O obstetrista, é isso? A pronúncia é essa? Isso. E o pediatra? Qual desses tem mais importância? Os dois. Mas o pediatra, com certeza. Os dois são importantes, mas qual o grau da importância? Eu acredito que o pediatra. O pediatra, por quê? Porque o pediatra, eu acredito assim, eu posso... Tipo a filha. Cai pra dentro, velho. Não, tipo a filha. Minha esposa... Parabéns. Não, eu tenho uma filha de nove meses. Minha esposa teve um parto normal, praticamente, sem a ajuda do obstetra. Você ainda tá... É, show, né? Tá show, né? Só que o pediatra... É, suco, calma. É, só que o pediatra acompanhou minha filha até agora e minha filha teve algumas intercorrências da prematuridade. Já. E aí, o que que acontece? Porque aonde... A pergunta... A pergunta que você é capciosa. Porque é o seguinte, porque a palavra é suficiente, é suficiente, mas o evangelho, ele não tá só em ganhar, só obsteto de tirar. Ele é ganhar e discipular. Discipular e enviar. Fazer discípulo. Aí eu acredito... A espiritualidade é essa. Enviar, mandar o chamado, vocação. Eu acredito que o modelo bíblico, correto e eficiente e eficaz, na verdade, é esse. Porque o que que acontece? Você tem um modelo que você ganha e você tem um monte de bebezão que continua sendo bebezão. Porque o acompanhamento de 3 mil pessoas no meio de um lugar que acaba o culto e todo mundo vai embora. Eu não devo satisfação pra ninguém. Não tenho vínculo. Não tenho compromisso. Não tenho vínculo. E aonde que tá? Então eu acho que o pediatra falou assim, ó... Minha esposa liga pro pediatra, o pediatra é interessante. O pediatra atende em final de semana e tal. E ele falou, ó... Calma, vai dar certo. Isso aí é normal. Ela vai dar duas expressões. Ganhar e crescer. Você define nessas duas profissões? É, acredito. Ganhar e crescer. Ganhar e crescer. É. Ok. O que que eu quis perguntar? No mundo gospel moderno, quem tem mais fama? O pastor ou o pregador? Ah, não. Eu vou responder essa. Na Assembleia de Deus, eu vou... É o meu pastor. É, não. Mas na Assembleia de Deus... Institucionalmente, o Ministério Evangelístico tem mais proeminência. Tem isso. Já sei. Ai. Por que que eu tô falando isso? Porque assim, ó... Doeu, né? Se eu anunciar o Antônio Márcio numa igreja qualquer... Eu não, eu não. Os bancos vão estar lotados de gente. Sim. Mas meu pastor prega muito, viu? E agora... Isso aí. O pastor local que tem ali... Prega a mesma palavra. Repete a mesma palavra. O pastor pode repetir uma palavra em vários lugares. Mas repete o pastor a mesma palavra, o mesmo alimento, se a igreja não começa a reclamar. Aí o que é louco? Eu sou o pastor. Eu sou o evangelista. Isso. Eu tenho a teneza ou a teneza. Mas vamos lá. O obstetrista, ele é importante. Porque ele traz a criança ao mundo. Mas ele não garante o crescimento dela. O pediatra, sim. O pastor é o pediatra. O itinerante tem sua importância? Tem. Com certeza. Mas não tem o seu grau de crescimento. Por quê? Ele prega ali e vai embora. Foi. E ele pode pregar a mesma mensagem 30 vezes. Em 30 lugares. Mas o pastor local, a gente pega muito assim... O que que tá vendo? Tá pegando fogo? Nossa. Pode ir e fica à vontade. Se você vai em banheiro, de viagem. Nomeu muito, hein, velho? Eu tenho que ir embora, velho. Volte lá que eu vou concluir aqui. Vocês fiquem aí que eu vou embora. Eu tenho que dormir, eu tenho que pegar um voo às 5 da manhã, meu chico. Eu não dormi de ontem pra hoje. Não tem mais idade pra isso, não. Velho, não tem mais idade pra isso, não. Não, aqui só tá faltando uma hora e meia, pastor. Doutor, eu não... Não. 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 Eu não tenho mais idade pra isso, não, velho. Nossa, os outros é tudo lá, velho. Os irmãos pagaram ontem pra eu dormir, velho. Fazer igual o pregador, né? O pregador perguntou pro pastor assim, pastor, até que hora que eu posso pregar? Eu falei, você pode pregar até amanhã. Aqui eu vou embora às 9 horas. Você fica aí. Hoje foi legal, Batalha. Tá um relógio pra mim lá. Você tem 10 minutos, 20 minutos. Pra ter vontade de chutar naquele... Cada minutinho que vai... Não, mas também eu fui piar, Zento. Terminei em cima. Quer dizer, não é o apelo? Piar pelo, não. Só orei pelo povo. Não, quem precisa ter ordem de essência, precisa, mas aí já tá chave demais, velho. Você tem 40 minutos. Canta duas horas e quer dar 40 minutos? Complicado, velho. Mas uma boa mensagem, 45 minutos, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Mas se Deus quiser operar a salvação, coisa aí com ele. Então, o que acontece? Ele foi líder de jovens, né? Você tem quantos anos que você falou que tá? 28. 28. Você congrega com o Pastor Marcos há quanto tempo? 7 anos. Aí tu sai acompanhando esse cara pra onde ele vai, é? É onde ele vai. Poxa, saco. Poxa, saco. Esse é. Cachaco. Fez meu casamento, me levou de água, me levou presbítero. Que zé ricórnio. Eu, hein? Você foi ontem, né? Mas isso mostra um pouco dessa metáfora que você colocou. É de água? Porque eu já pensei sobre isso, até em possíveis transferências, sobre o meu papel, o meu papel acompanhando pessoas. Se isso não iria interromper, se isso não iria atrapalhar, o amor que eu tenho pelas pessoas que Deus me confiou. Entende? E a gente muitas vezes analisa, eu analiso isso. Será que esse processo que eu comecei aqui, que Deus está fazendo a obra, de que algo está acontecendo aqui nessas famílias, e se isso parar? Ah, não, mas um outro vai vir. Mas muitas vezes não é assim. Ah, não. Muitas vezes não é assim. A gente cria, cara, identificação mesmo com as famílias, com as pessoas. Não adianta. Quando Deus era 12, quantos estavam mais perto? Quantos orou com ele no monte da transfiguração? Eu aprendi na minha vida, de 20 anos de pastoreado, que tem irmãos de igreja e tem amigos e filhos. Sim. Não é que Deus tem acepção de pessoa, mas há grau de afinidades. No próprio ministério pastoral, tem. Ah, mas pai tem o amor maior e menor pelos seus filhos? Não. Mas nem todos são filhos. Porque você não vai ser filho de pai de 3 mil pessoas numa igreja. Não vai conseguir discipular 3 mil pessoas. Você vai pregar para 3 mil pessoas. Deus vai levantar pessoas que vão discipular as ali. Você não vai. Mas tem uns que vão chegar perto que você vai dar continuidade. É aquilo que eu acabei esquecendo. Porque eu já estou com sono mesmo. Vocês são bons, eu não sou bonitão. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, ele dá importância a alianças e gerações. Para você chegar na década de 90, uma geração tem que ter se levantado na década de 80. Sim. Para você chegar nessa duplicada que vem lá de Brasília aqui, uma geração má fez. Isso que o progressismo político moderno quer. Eles identificaram que só podem influenciar uma geração matando o passado dela. Você rouba a história de uma nação, você rouba a identidade dela. E a história está onde? No passado. Por que a herança patriarcal é tão confrontadora para o mundo ocidental e o mundo progressista? Por que a religião mais detestada é a cristã? Qual foi a última vez que nós tivemos uma revolução de cristãos através de violência? Porque nós temos algo que eu estava querendo voltar para o avivamento lá. Que nós, a igreja brasileira, ainda não identificamos o potencial que temos. O poder do conhecimento. A Bíblia, ela abre uma visão de vida tremenda. Porque se você tem o controle do conhecimento, você tem o controle das vidas. Por isso que os sacerdotes da época detestavam Jesus. Porque a maioria dos conhecimentos mais profundos era para o concílio lá dentro. Não era para lá para fora. Jesus falava para todos. Por que a reforma é tão detestada pela coroa? Da época romana e pelos príncipes das nações. Porque libertava o povo da sua ignorância. Então, hoje, por que existe uma geração de jovens tão desorientados, que não sabem quem são? Porque sem uma história, um ponto de partida, como é que eu vou saber o meu ponto de chegada? Então, o pastor é um pediatra. Ele é a voz da história. Por que ele é a voz da história? Porque ele vai falar do evangelho, vai falar da igreja que o senhor é pastor hoje. Olha aqui, a pessoa foi fundada. Sabe a irmã de cabecinha branca. Isso que o senhor falou aqui é muito importante. Essa perda do reconhecimento da irmã do cocózinho. Eu faço questão. A igreja que o senhor é pastor é muito eclética. Não sei se a expressão certa é essa. Eu tenho gente que veio da denominação batista. Eu tenho gente que veio da presbiteriana tradicional. Eu tenho gente que veio da universal, da comunidade. Eu tenho um assembleano antigo. Então, como pastor, nosso maior desafio é esse. Que as denominações cresceram tanto, que hoje eu não tenho uma definição plena de todas elas. É uma mistura, um mosaico, né? É. Então, é uma arca muito grande você ter leão, você ter cobra, você ter... E para o pastor, para administrar um trem nesse, é complicado. Então, meu culto de quarta. A questão da liturgia. Eu tenho um ensino de uma hora. Mas eu tenho um ministério de adoração. Que já pega uma galera. E no final, eu tenho meus hinos congregacionais, que é o hino da harpa. Já pega os irmãos tradicionais. Aí no final, o culto de ensino teológico. Para aquela didática. Aí no final, eu tenho aquele corredor que eu boto para os irmãos porar, para o gíper, os enfermos, botar a mão. E o pessoal passa, sai alegre. Eu passo naquele corredor. O quê? Eu chego, eu saio rodando assim, meu irmão. Teve um dia que eu passei de boné. Fosse na igreja, quando eu era pastor, o pessoal tinha dado um tapa. Tomei um tabefe dele. Aqui, ó. Vai. Ou seja, o pastor maduro, o pastor... A gente fala muito pastor, né? Vamos falar líder. O líder maduro, curado, sarado por Deus. Ele gera uma congregação e o seu liderado curado. Ele está com você. Não pelo que você oferece a ele. Ele descobriu que está com você, porque ele cresce com você. Lembra, Adão, disso? Um verdadeiro líder, ele começa orando por você. Mas se realmente ele é líder, ele vai te ensinar a fazer você crescer, para orar com você. Essa é a maturidade. Então, o evangelista, ele é importante. Mas ele não... Você sabe qual o nome do obstetrista que foi usado no dia do nascimento da sua filha? Você lembra do nome dele? Lembro. Assim, lembro. Mas é mais fácil lembrar dele ou do pediatra? O pediatra é porque está convivendo, né? Uau! Então, quem que convive com ele? A gente pensa que pastor é só doutrina. Não, cara. O itinerante, ele ora por si, para ter a revelação, para abençoar os outros. Glória a Deus. Eu sou itinerante. Quem que faz o velório? Agora, quem faz o velório? Entendeu? Quem vai lá no hospital? Quem faz o acolhimento? Como semana passada, que eu levei um tapa no peito. Pessoal fingindo que está redemoniado. E os irmãos, sai, demônio, sai, demônio. Não é demônio, não. Eu cheguei no vídeo, a pessoa de cara. Faz isso, não. Senta aí, vamos conversar. E quando você chega com o conferencista, eu falo assim, irmãos, hoje a história muda desse lugar. E o pastor está ali, já viu? A vida toda. O pastor está ali sofrendo, acompanhando e orando. O pastor está com miserável. Aí chega o conferencista e diz assim, hoje a sua história muda e o pastor está lutando com o pecado daquele cara. A gente chama chavões, né? Marketing pessoal. Ele precisa de uma marca. Ele precisa de um hashtag. Até hoje eu me perdi, que eu não tenho. Eu não sei onde é que é esse negócio. Quem mexe na minha gente social é minha filha, porque eu não sei nem para onde vai. No Instagram, que ela já mandou umas quatro mensagens. Mas papai, você não vai postar a foto de amanhã, não? A foto do cartaz de amanhã. Porque, veja bem, por favor, não interprete que eu estou sendo um puritano. Sim. Eu nunca vi a itinerância como uma profissão. Que eu preciso de um marketing e que eu preciso me... Como você diz? Qual seria a palavra? Tipo assim, meu produto. Sim. Preciso me firmar aqui, me auto-firmar. Não sou assim, velho. Não julgo os outros. Sim, sim. Eu não consigo. Eu estava pregando em uma igreja pequenininha ontem. Foi top demais. Glória a Deus por isso. Como preguei na terça-feira para um dos maiores pregadores que eu já vi pregar, que é o pastor Ledi Ribeira. Aquele cara... Como é que o Brasil não conhece aquele homem, cara? O cara pregue demais, velho. O cara me fez uma mensagem na igreja que eu sou pastor sobre a vida de Jairo, que eu digo, por exemplo, eu tenho que aceitar Jesus. Os caras tiram um negócio assim, que é um ninja, meu irmão, da pregação. É, eu sei. Você entendeu? Mas também eu ouvi o irmão João Neto, que é um pastor aqui com galera comigo, que tem 82 anos. Isso que é bom. Ele contou uma palavrazinha de 15 minutos, mas uma experiência tão profunda que me ensinou a ser pastor. Então, resumindo, a vida é preciso de um equilíbrio. Você nem pode ser tão neo, e nem tão pé, e nem tão tradicional. Eu sou o verdadeiro líder avivado do Sabe a Hora de Sair? Ele necessita saber. A hora de realmente... Acabou. Cara, tu entrou em algo agora profundo. Passa o bastão. A maturidade de um verdadeiro líder, lembra que eu falei? Quero orar contigo. Mas será que eu sou maduro para saber que eu preciso também deixar você andar sozinho? É o envio, né? E a consolidação. Por que que são cinco ministérios que Paulo trata lá? Apóstolo, profeta, o evangelista, o mestre e o pastor. Por que precisa desses cinco? Como nós vamos identificá-los no corpo de Cristo? Né? Uma maior função... O pastor é apacentador. Ele traz a inclusão. O evangelista é o cara que evangeliza. O profeta é o pregador avivalista, que profetiza através da palavra. Muitas vezes o pessoal confunde o profeta com o dom de profecia. O doutor e o mestre, todos são importantes. E o apóstolo? Tem que sentar na mesa de todos, né? Agora o apóstolo está acima dos quatro. Ele precisa apacentar os quatro. Aí tem líder que precisa apacentar líder. Aí vem aquela frase, quem está apacentando os pastores? Por que que a gente tem muitos líderes doentes? Aí eu vou rasgar o verbo, velho. Porque a gente tem poucos companheiros de público. A gente tem mais é concorrente. Entendeu? Eu não quero compartilhar com você. Eu quero tomar o que você tem. Ou eu quero sabotar o que você tem. Eu quero ser maior que você. Tem um destaque lá no Êxito. É isso, tô levítico. A gente já tá cansada. É que tem hora que o sacerdote pega as cinzas e vai enterrar no lugar santo. Mas não diz aonde é. Será que eu e meu irmão, o que é cinza? É o resto do sacrifício. Eu posso comparar a cinza, jogar na cabeça, o dia da humilhação, os meus medos, as minhas tentações, os meus desejos. Será que o meu companheiro ministerial tem estrutura de ouvir que eu não tô bem no meu casamento? Não, eu tô maravilhoso. Eu tô graças a Deus, tá me ouvindo, né amor? Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Mas tô dizendo assim, não será hipócrita, já tive dias terríveis na vida conjugal. E ter alguém pra compartilhar isso. E aí, quem? Confiar, né? Por isso que hoje o avivamento, nós ainda somos meninos pra revê-lo. Porque o avivamento não é sobre mim. É sobre Deus na igreja. Não é sobre um método. Não é sobre uma denominação. Não é sobre uma escola teológica. Ou uma linha de pensamento. Não é sobre homens. É sobre o que Deus faz através dos homens. E na vida dos homens. Então a gente tem que voltar pra aquela essência. Cristocêntrica. Não por mim, mas através de mim. Uou! Eu não sou, é ele. Cara, o cara mais louco na Bíblia, o personagem assim que me leva às alturas, chama João Batista, cara. Olha como o cara era ungido no ventre, meu irmão. Deus falou o nome dele. E o mais louco, que é a opinião pública dos piores inimigos, concordavam que ele era diferente. E o mais louco, que iriam dar ele o maior título da época, de Messias. E eles respeitavam. E o mais louco de tudo é que ele sabia que ele não era o Messias. Não, mas aí ele foi tentado a isso. Eu imagino isso. Poxa, o pessoal tá vindo aqui me ouvindo no Jordão. Não tô indo pro templo. Herodes vem me ouvir. E eu chamo ele de adulto, essa miséria. Mas olha, não, não sou Messias. É isso que a minha geração de líderes precisa entender. Eu não sou o Messias. Dá uma mensagem isso aí. Eu não sou o Messias. Mas tem uns caras doidos, hein? Que quer concorrer com ele, hein? Ixi, não, tem uns que quer ser mais. Ô, o cara quer rivalizar com Deus. Não. Vai se lascar todinho. Mano, eu vi um cara aí. Não, eu sou igual a Jesus. Mano! Moço no Ceará, levava uma surra de facão de lado, velho. Faz igual o Tiringa. Moço, Messias, senão você vai se lascar todinho. Mas os caras são perturbados, velho. Explenou a patologia, cara. Pastor Antônio Márcio. Ficou cura, velho. Vai. Nós vamos fazer uma promessa aqui. Não é quatro aqui. Pastor Antônio Márcio vai viajar. Quatro e meia da manhã. Ele vai acordar quatro. Pra você que não sabe, agora. Zero horas, 37 minutos. Ele vai ter que dormir aqui umas três horas pra acordar e a gente colocar isso daqui lá no hotel. Ele tá fazendo esse esforço aqui sobre o humano pra... Se eu lhe contar o meu vídeo hoje. É, sobre o humano. E a gente queria fazer um trato com o senhor. Ok. Se eu puder cumprir... Porque a pauta aqui... É, porque a pauta aqui tá grande e a gente tá pulando de pergunta em pergunta e não vence. E não tá vencendo você. Não tá me vencendo? Não, a gente não tá conseguindo, assim... Qual é o objetivo? Qual é a questão subjetiva de vocês? Não, nós estamos... Tudo que é pergunta, você tá respondendo e a gente tem um tanto de pergunta e não... Não me pegou nenhuma? Você tá te empurrando lá e nem nada. Então vamos fazer assim. Então vamos fazer assim. Pastor Antônio Márcio sempre tá aqui em Goiás. Então nós vamos montar essa mesma bancada aqui e vai ter o... Vai trazer pro escrito? Nós vamos trazer pro escrito aqui. Você vai trazer a pauta, né? Então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Ele falou que eu fiz a pergunta pra você. Qual a importância da tecnologia pra pregação do evangelho? É mais... Benéfilo ou prejudicial? O virtual é importante pra pregação do evangelho? Eu acho que tem seus pontos positivos, mas tem pontos negativos também. Você acha que o virtual está atrapalhando a coenonia dos irmãos? Acho. É, eu até... Eu tenho textos aí que o pessoal gerou crítica, né? Que eu coloquei lá. Não existe cunto online, né? Então, inclusive, reafirmei isso na pandemia, dizendo que... Ele citou Martilor Jones, eu ainda citei no texto Martilor Jones, né? Aquele cara é... Pregação e Pregadores, o livro... Eu acho que o problema não é a tecnologia. É a forma que você usa. É, um bom livro de pregação. Ele falou, se você quer ouvir o fogo, então ouça um áudio. Se você quer ver o fogo, veja o vídeo. Mas se você quer ser queimado, vem aqui para a minha igreja, que você vai ser queimado aqui. Então, eu penso assim. Eu penso que é útil para... A internet, para mim, pastor, ela é útil para a informação, não para a transformação. Ok. Nenhuma pessoa... Eu não encontro na minha igreja uma pessoa convertida porque eu vi um vídeo. Ela se tornou um convertido em Cristo porque ela foi à igreja, a comunhão com os santos, conheceu a Jesus, teve a obra transformadora do Espírito Santo. É. Agora, claro, eu tenho aplicativo... Pode tirar aqui, ó. Assim isso. Tá chato, velho. Tá trocou santo. Acho que tá com os piões aqui. Eu tenho um aplicativo da própria igreja que tá lá disponível para todo mundo, com devocional, com um tanto de coisa. Eu tenho lá no YouTube, preguei na terça-feira, na quarta-feira já estava lá o sermão. Nós temos aí fotografias do culto, né? Os rios. Os rios, que é... Os nuggets que eles colocam do culto já... Pra colocar... Mas tudo isso é pra um convite pra pessoa vir pra igreja. Não é pra pessoa ficar em casa comendo pipoca, com refrigerante e ele me vendo no culto online. Aí não, meu irmão. O cabaná vai dizer... Porque se eu estiver pregando lá e ele falar... Ah, não gostei dessa palavra. Não, eu vou pro outro aqui. Aí ele vai lá pra Antônio Márcio. Hoje é bom Antônio Márcio. Mas eu não sei se a pergunta dele foi relacionada ao pregador que tá estudando ou nesse sentido. As mídias de forma... Posso... Reformular aí. É. Então reformula, que às vezes... Veja bem. Quando você lê o livro lá daquele padre que fez o livro sobre o Matrix, e você analisa o filme, a trilogia que hoje é o quarto filme, de uma forma analítica, o cara que lê muito louco, velho. Resumindo, Matrix é um mundo virtual que prende pessoas nas suas fantasias de mundo perfeito. Ok? Tá, então. A rede social é pra que você tenha janelas ao mundo virtual, pra ter relacionamentos virtuais pra que as pessoas... Só que você se esconde. É o seu mundo, né? É o seu mundo. Mas você modifica o seu mundo conforme os seus desejos. Eu quero ser magro. Pô, então eu faço o meu avatar. Então, cada hora que passa é pro homem parar de viver a realidade. E viver um mundo virtual. Aí vamos pra nós, cristãos. No meio da verso. No meio da verso. E aí? A fé, ela pode ser virtual? Não. A fé, ela é prática. É. A igreja é banco. A igreja é prédio. A igreja são pessoas. Você pratica o cristianismo com pedras, com paredes. Você pratica o cristianismo com pessoas. E pessoas é convivência. Eu preciso dos defeitos do Marcos para que eu possa praticar meu cristianismo sobre eles. E diz a escritura. Se eu estiver errado, se a mente está cansada, quando tiver dois ou três juntos, eu estarei no meio deles. Aí é complicado. Um culto virtual. Jesus, ele é onipresente. Ok, está presente em todos. Mas a comunhão de todos, como é que está? É no seu corpo. O culto, interessa de quando você vai. O pastor é um pregador expositivo. O senhor pode me corrigir. O culto da Santa Ceia em Coríntios era totalmente diferente da nossa hoje. Havia o compartilhar de pão da liturgia e havia o pós-ceia, que era sentar a mesa e comer o pão junto, para praticar. E tem gente que diz assim, e não discernir o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? É a igreja. Muitas vezes as pessoas não discernem a importância da igreja como pessoas. Se eu maltrato o corpo, como é que eu estou discernindo o corpo? Se eu rejeito o corpo, como é que eu estou discernindo o corpo? Então, a ceia era uma questão de celebração, de coinonia. Então, eu acredito que o mundo virtual é uma ferramenta para a evangelização, mas não para a congregacional. Para a atração, né? Para a atração. É a rede, né? Eu, esse... É perigoso, cara. Pastor, na verdade, eu não sei se... Mas eu acho que isso dá um podcast inteiro, essa questão de... É um tema... Inclusive, atual. Eu tenho uma administração que eu falo sobre a questão de... Eu só quero abrir um negócio só para rir. Ele não parece aquele Edgar, que era do... Parece mesmo. Parece o quê? Parece o quê? Eu não entendo. Edgar do quê? Eu não tenho um programa Pânica, antigamente. Aí tinha um cara lá que brigava com o Tade Fifito. E aí... Aí tinha o Caio, aí tinha o Fifito, aí tinha o Edgar, que era o âncora do negócio lá. Edgar? Edgar? Acho que é Edgar. É da Rádio Pân. Rádio Pân, Jovem Pân. O cara era gente boa, que eu não conheço. Não, ele é esquerdista. Ah, brincadeira. Exquerdista. Vai, parece, velho. Aí tinha o Caio Copó, galera. É, parece. Olha pra câmera, faz o filosofo, vamos fazer o... Aí, ó. Não. Mano, 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 mano. Não. Meu Deus do céu, esse cara é esquerdinho, pastor. Vai, não. É, passou. É aquele coadinho. Vistei o dinheiro, mandei a liberdade. Mano, parece, cara. Não, bosta, pastor. Não, velho. Faz um diado demais. Faz um enquete aí, bota aí se não parece. O Samuel parece o Edgar. Isso. Ele chama Edgar Piccoli. Gap? Piccoli. Piccoli? É, é o nome dele, cara. É isso mesmo. É esse cara aí? É, é. É o que não. Tu congrega aonde, cara? Ô, pastor, essa outra... Meu Deus. Eu vou responder as das mídias sociais. Ei, 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 ei. Ninguém tá perguntando. Eu tô 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 perguntando o tiro. Mas tá invertindo aqui, pastor. Essa aí é a mais polêmica da noite. Essa é a polêmica. Tem uma administração sobre... Que eu fiz um estudo sobre jovens e tal. Essa geração é muito ligada às mídias sociais. Tem uma frase. Não, pastor. Pastor, eu tô no momento de transição. No momento de transição. E eu... Ele passou a script show. Essa sim é capriciosa. Essa sim é capriciosa. Essa é aquela, tipo assim. Porém, vou pra cá. Pastor, eu acho que o podcast... Eu acho que o podcast... Eu acho que o podcast já acabou. Eu ainda não tenho uma resposta definida. Já cansou. Tá cansado mesmo. Eu cansei, eu cansei. Eu até tomava água. Então, a gente... Então, voltando. Dá as redes sociais. Caso é virgem, não é? Caso é virgem. Cara... Eu te invejo, viu? Nem sei. Isso é privilégio, cara. Caso é virgem. Não neve. Poucos podcasts tratam sobre a questão do... O Alicis... O Alicis... Eu penso que o... A renúncia sexual para o Cristiano. É muito doido. É, cara. Parabéns. Você orou muito. Ela orou pouco, né? Tá vendo, Alicis? Vai! Vai, Alicis! Toma água, Alicis! Toma água, Alicis! O que é que tinha nessa água? Toma água, Alicis! Já mudou de lado! Já mudou. Tacando de lado. Nós estamos do mesmo lado. Nós estamos do mesmo lado. Mas eu concordo com o senhor. Mas aí, uma vez eu fiquei irritado. Porque a galera fala assim para mim. Ah, se o máximo casar é milagre. Porque o bicho, eu era fake e doía, velho. Eu ainda sou. Mas hoje minha mulher me arrumou. Aí eu revoltei. Eu fui orar. Jesus, vai. Estou renunciando ao mundo. Estou querendo uma vida de piedade. E tal. Rapaz, muito loucura. O cara vem do mundo. Tem uma vida sexual ativa. Para você renunciar em uma vida de celibato e tal. É loucura, velho. Eu, para mim, não é milagre, cara. É recompensa de Deus. Se casar bem, é porque Deus está dizendo. A tua fidelidade valeu. Porque é barato, é? O fio do... É escorpião? O fio do fone. Tu está quebrando tudo por quê, bicho? A gente vê ele. O bicho está quebrando tudo, cara. O que foi que houve? Foi uma pergunta que eu fiz. O pessoal ficou louco. Quanto nervoso aí. Eu acho que ele empolgou aqui. Você está entendendo essa questão? Ah, não. O cara casou por quê? Não, não. O cara vive sendo fiel a Deus. Outra coisa que eu acho interessante. Você podia marcar um podcast sobre vida sexual na vida cristã. Meu Deus. Porque a galera fala pouco nisso. Outro tema polêmico, vai, bota aí, ó. A gente luta muito contra o feminismo, né? Temos várias influenciadoras. É verdade. Muito bom. Inclusive a Coppola, como é o nome? Não, Coppola não. Como é o nome daquela deputada de Santa Catarina? A Andressa. Inclusive eu comprei os livros e dei para minha filha. Muito boa. Eu sei quem quer. Eu gostei dela. Mas e aí? Temos algum influenciador que fala sobre machismo? Dentro do cristianismo? Bem pouco, né? Mas existe. Eu sei de um. Existe machismo. Ele tem muita tatuagem, assim. Não, ali é o Anderson. Mas ele fala muito sobre os abusos. Fala, é. Fala sobre machismo. Fala um pouco. Mas fala também. É. Não vê muito conteúdo. Mas é alguém especializado. Tem obra escrita e tal, tal. Ele vai sair candidato lá pelo Distrito Federal, pastor. Quer entrar em outra polêmica? É porque... É porque... É porque... Você já definiu um deputado distrital lá? Ei. Como é que é o nome? Deputado lá é deputado distrital, né? Distrital, aí tem um federal, né? É assim... Eu acho que ele é deputado distrital, né? Mano, eu não entendo muito de política. Eu tenho minha visão de mundo sobre política. Né? Agora você reparou que é o tanto de itinerante que quer ser deputado agora? Então... Eu não entendi essa vocação, essas revelações. Foi... Não sou de... Esse ano, não. Esse ano... Tá bom essa agenda. Gostei. Esse... Com a gente sincera, sim. Mas é verdade o que ele falou. Esse ano, muito... Muita gente que é itinerante... Para mim é oportunista, porque veja bem. Tem uma bandeira conservadora. Nós estamos vivendo um momento extremamente... De extremos, né? Né? E existe uma bandeira conservadora. E eles querem ser a imagem dessa bandeira conservadora. Aí você perguntou sobre leis para o cara. O que é ser político? Qual a origem da política? Qual o discurso que ele sabe sobre Sócrates acerca da política? Qual a visão que ele tem de Galileu sobre a questão da administração política? Qual a visão de um mundo como um Cristo político? O que ele tem para afirmar sobre isso? Então... Por que eu vou me meter nisso, cara? Entendeu? Eu quero o que é uma aposentadoria. Porque o cara não é algo sincero. Eu estou sem a gente. Eu estou sem ganhar dinheiro. E tal, tal, tal. Então eu preciso de um cargo para manter uma aposentadoria. Vou lutar pela... E isso é perigoso. Porque isso... O que me faz melhor do que o esquerdismo? Porque o esquerdismo, ele pega bandeiras... É o progressismo moderno. Bandeiras nobres. Porque o racismo existe sim. É uma bandeira nobre. A injustiça social e econômica também existem. É uma bandeira nobre. Mas são utilizadas de formas errôneas e perversas. Que é para promover uma classe. E uma classe se torna sobre outra. E domina e se perpetua pelo poder. Que a gente chama aquele cinturão da miséria nordestina. Você é de lá e eu também sou. Os carros pipa. Não vou melhorar. Por quê? Porque eu preciso desse cabrecho. Eu preciso dar esse miserável um pouco de comida para ele viver voltando em mim. E fora as pautas ideológicas. Não, mas estão falando essas pautas ideológicas. É umas bandeiras nobres, mas administradas de forma ideológica e autoritária. A motivação, né? Motivação. Aí você pega um itinerante. Deus não vocacionou ele para pregar. Ele não disse que Deus chamou isso para ele. Eu acho que... Inclusive, ele estava falando sobre isso hoje, né, Bacal? O Cláudio é vocacionado e ele já tem um ano que ele não posta uma postagem no Instagram dele sobre o Evangelho. É, e ele é um pregador. Sinto não. Mas ele... Esse Gabriel... Espírito de contente. Ele quer... Espírito de contente. Quer virar... Mano, eu não me constranger não, né, irmão? Não, pastor, está de boa. Você acha que eu estrapalei, assim? De forma... Está legal aqui o Nath? A gente está em paz, nós dois, né, irmão? Está, tranquilo. O irmão luta jiu-jitsu, o irmão... Não, verdade, não. Toma o Itai. Toma o Itai? Não. Não é isso. Não estou fazendo nem caminhada, meu irmão lá. É, porque o irmão seu irmão viesse para cima de mim. Estava ferrado, né? Não, eu sou fraquinho demais. É, e tem uma... Lá está a parábola de Jotão. E é lá em Juízo. É isso, lá em Juízo. A parábola de Jotão mostra a fábula que tem ali, porque é um faz de conta, né? Porque árvores para constituir isso. Então, ali deixa claro que as árvores, a figueira, a videira, a oliveira, rejeitaram ser rei para continuar dando fruto, agradando a Deus e agradando aos homens. E era... E era... Serrei uma posição. Mais ou menos isso. Olha, eu vou deixar de fazer isso, porque se eu fizer isso, vai atrapalhar isso aqui. Então, a pergunta que eu faço é... Os itinerantes, no caso. Tem pessoa que é vocacionada, de fato, para ser político. Sim, é um dom. Porque ele entende daquilo, ele serve a sociedade, ele serve os irmãos. E é necessário. E tem gente que, de fato, ele foi vocacionado para pregar o evangelho. E quando entra na política, inclusive, não flui mais como um pregador da palavra, não rende mais. Eu tenho muitos amigos políticos. E os caras são bons, não faz? Ele chegou para mim e falou. Porque essa itinerância, ela te permite conhecer muitas pessoas. Você prega em alguns lugares. Algumas pessoas gostam de você, outras vão te detestar. Minha esposa disse que é muito fácil você, minha mãe, me odiar. E o mundo de mentira faz isso. Mas não, acho que eu pensei que era um fantasma. Eu já ia repreender. Ele entrou assobiano ali, foi? É a porta. É a porta? É a porta. É repreendido. Ontem eu estava com tanto sono, cara, que eu acordei roncando comigo mesmo e levantei a mão. Sai! Mas não foi pesa, foi complicado, cara. E eu... Quando eu puxei, eu digo, sai! Era eu, cara! Não, e a minha mulher zoa. Ela zoa, meu irmão. Minha mulher me filmou roncando, cara. A minha me... Eu amareci a processar ela. Não, a minha filmou. A minha me gravou a outra pra provar que eu roncaro. E jogou num grupo da família, cara. Meu Deus! Não, eu tô falando... É porque ela é São Paulino, né? Aí o Flamengo lá... Não é sofridora. Eu não torço pra clube. Eu torço pra uma seleção. Flamengo é nação. Aí eu tenho que concordar. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vem, vem cá, velho! Meu Deus do céu. Nós nos encontramos... Não, destruí na cena! Nós nos encontramos na cena. Bichinho é mágoa! Não! Essa ovelha aqui vai tirar a corbora disso. É só a tábua. É duro, mano. Direto do... Passou o Antônio Márcio. Do Cardoso. Podemos encerrar? Que dia que o senhor vem de volta aqui pra Goiânia? Depois eu vou lá pra responder. Eu acho que vocês vão querer vingança. Wallace. Agora o que o Margot foi? O senhor fez uma pergunta capciosa. Foi bom, foi bom. Diga, gostei desse cara. Gratidão aí pela vida do pastor. 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 Muito obrigado, viu? Não, é parte do senhor, irmão. É assim, ó. Parte do senhor Jesus. As coisas meio... Meio church, né? Meio church. É church, é church. É church. É, mas o senhor tá muito... Yeah! Yeah! É não, porque eu tô treinando, porque eu vou viajar até 30 dias. Pra fora eu tô morrendo de medo. Você sabe que o cearense, ele já tem uma interação com o inglês, né? É, né? On too high, on too high. I'll shake my love. Arruma pra... Tá explicado. Cearense. Sou cearense, cara. Eu amo minha terra. Olha a geometria claneana avantajada. Isso aqui mesmo não é qualquer lugar que tem não, meu irmão. Pergunte, velho. Vai. Eu queria agradecer, né? Por participar dessa banca aqui. Ah, você tá me despedindo, velho. Vai. Você daqui a pouco vai pegar voo. Nós vamos sair daqui e vamos direto pro aeroporto. Aí tu vai me levar, né, cara? Eu sou eu que vou buscar. Você tem certeza do que é que eu vou logo com... Não. Ah, então você não vai descansar, meu povo. Eu vou descansar, mas vou chegar lá. Você mora lá perto? Moro perto. Ah, não. Ali, ó. Ó o Osmar ali, ó. É, Osmar. Tô falando assim... De aeroporto, de aeroporto, os irmãos da igreja aqui. Olha o cara dele aí, mano. Fala sério. É. Olha o cara dele aí. Tá cansado, cara. Mas tu é acostumado a levar a gente no aeroporto. É, eu falo pros irmãos da igreja. Não precisa pegar Uber, em taxa e é o peso levar. Sem demagogia nenhuma. A gente teve uma sinergia. Que isso, cara? O cara é muito clássico, né? Meu Deus do céu. Tu vê a terminologia do cara, velho. Ele é milha a gente, velho. Eu ia dizer assim... Eu ia dizer que a gente teve uma comunhão. Aí o cara vem com uma... Sinergia. Tu é advogado, né, bicho? Isso vem da pergunta capciosa. Dos mesmos diretores. Ano de Deus. Vem da mesma do... Você orou pouco, ela orou de barato. Quando você tem uma visão do evangelho de forma pura, quando você encontra alguém que tem a intenção também de forma pura... Cara, cria... Tem pessoa que você conhece, mas esse dia eu conheci um cara chamado Jessé. Pastor Jessé Dunes. Ele é de Salvador. Eu já vi esses caras na vida, velho. Foi um jantar, um culto. Um culto normal que ele tava e eu também... A gente foi ouvir outra pessoa. A gente criou uma comunhão, cara. Meu amigo hoje. Meu irmão. Irmão de sangue, assim. É isso mesmo. Tem umas coisas muito doidas, né, cara? Tem umas coisas assim no reino, assim, aliança. Eu vi essa galera do Pentecostal falar sobre aliança e tal. E eu digo, mas que loucura é essa? Que loucura é essa? E existe isso. Existe. Você viu que um precisa de outro, entendeu? E da hora que eu conversei com... Que tem um pastor que é intermediário, né? Acho que a galera tem uma visão minha que eu sou meio vaidoso, sei lá. Preciso de intermediário. Só falar comigo, é. É verdade. Né? Pra que... Não é normal. Esse dia um pessoal aqui de Correia me ligou. Márcio, o ciclano tá querendo... Pede pra ele falar comigo, cara. Né? Porque você é o médico. O médico é de quê? Se der, né? Se não der, não deu. Então, minha esposa disse que quando você é muito autêntico, verdadeiro, você acaba sendo um tipo de ameaça ou um tipo de fortalecimento a alguém. Porque quando você vive uma sociedade de mentiras, quem vive a verdade, por ela, não tô sem dizer, ser verdadeiro, confronta a mentira dos homens. Então, quando você encontra outra pessoa que tem esse princípio de vida, de ser verdadeiro, de querer a verdade, cara, parece que a gente já se conhece um... Você dá uma logia, parece que a gente já tem uma afinidade. Tá aí, ó. É, sinergia, né? Você já se encontrado antes. Gia, 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 gia. Sinergia. Vé, deixa eu ficar sério aqui, ô paparão. Então, quero agradecer vocês, obrigado pela oportunidade. Pensei que não ia ser, eu cheguei nervoso aqui, eu digo, pensei que você ia fazer umas perguntas, assim, meu, teológico. Eu digo, mas esses caras vão passar velho, porque eu não tenho que responder nada disso, não. O negócio é passar medo, né, pastor? Não, acho que é normal. Isso aqui também é interessante. É bom. Ó, dois pastores, três, né? Líder de... Quatro pastores. Né? Porque líder de jovem também, apacitou pessoas, acolheu pessoas. Sabe, não sabe onde ainda tá indo. Mas aí ele vai chegar. Outro líder de jovem, outro sofrimento. Outro líder de jovem. Não, mas ser líder de jovem, você envelhece muito. É uma galera... O João acho que brincou com a gente, né, cara? O João disse assim, eu vos escrevi jovem porque sois fortes. E eles acreditou, né? E acreditou, velho. Porque, mano, eu vou te falar um negócio. Meu gabinete pastoral semana passada. Mano, perturbar não, cara. É, eu olhei assim, você precisa de tratar mesmo. O próprio pastor precisa ir ver o... Cada estômago... Eu vou procurar o meu pastor, né? Um monte. Mas aí, eu queria entender aquele texto. Eu não entendi aquilo. Eu acho o João muito radical na doutrina dele. A gente fala que Paulo... Eu acho que o dos escritores do Novo Testamento, o mais radical é o João. Filho do diabo. Filho de Deus. Trevas. Ele é dualista. Ele não trabalha com o meio termo. Do mesmo diretor do cortar a orelha. Não, ele... Ali é cortou mal, né? A orelha é Pedro, né? Mas se você ver a doutrina de Pedro e for pra doutrina de Paulo, de João... Um ano ele diz bem claro. Anticristo, Cristo... Se tu não ama, tu odeia. Tu é um caim. João, se ele fosse um pastor hoje, eu ia dizer o quê, meu? Como é que você tem que congregar com ele? Como você se vê com quem, como um pastor? Você tem a inspiração de um apóstolo no Novo Testamento? Um personagem que chama a tua atenção? Sobre as características de liderança que Deus te levantou, te separou pra isso? Você tem uma visão disso? Você fez essa autoanálise? Já, sim. A gente sempre se espelha em alguns personagens, né? Mas tem o que marca você assim, né? Tipo assim, esse cara... Eu me pareço com esse cara. Você tem uma visão assim? Eu sou mais conciliador. Então, características de apóstolos mais conciliador, eu me identifico mais com eles, né? Diga o nome. É, assim, eu penso que Paulo, em certa época, já no final do ministério dele... Mais maduro. Mais maduro. Ele foi bastante conciliador. Aquele é loucura quando ele manda João Marcos voltar pra... É, conseguiu dar um impulso, um avanço maior. Inclusive, preso, houve avanço no evangelho por conta desse espírito conciliador. E os dilemas dele, assim, você não se espelha. Não, é loucura. Então, é aquele cara tão forte, que tem medo de morrer. Bom, é muito doido aquilo. Que sai de uma estrutura de Jerusalém e vai pros gentios, né? Que tem uma outra... Eu me vejo muito em Pedro. Eu gosto muito de Peixeira. Eu gosto de Tomé. Eu gosto. Eu sou... Como é que eu posso dizer? Eu sou um cara, assim, meio resistente a determinadas coisas. Você acha que Tomé é um cara que era resistente a fé ou é um cara que deveria ter discernimento de fé? Não, eu acho que Tomé, ele era um cara sincero e era um cara difícil de dobrar ele. Porque na época que Jesus morreu, haviam vários Cristos, né? É, mas vem cá. Mas aí não tem uma característica... Olha, eu que tô fazendo as perguntas. Eu tô tomando conta da sala? Que loucura é essa, velho? Mas você viu que quando Jesus disse, vamos despertar... Vamos despertar Lázaro. Corta aí, corta aí. Vamos despertar Lázaro. Você lembra lá? Foi o único cara que disse assim, vamos morrermos com ele. Porque Jesus já tava em ameaça de morte. Jesus já tava em ameaça de morte. Ele foi pra um ambiente onde havia... Ele foi pra um lugar fiel, né? E disse, não, eu vou morrer contigo, cara. É. Aí o que vem as volturas da Bíblia, né? Cadê ele num dia da crucificação? Onde estava aquele cara que disse assim, eu vou morrer com o Senhor? Cadê o cara, velho? Cadê ele quando os discípulos estavam reunidos? Onde ele estava? Hoje eu preguei sobre o caminho de Emmaus. A nossa falta de estrutura entre o sucesso e o fracasso. Entre estar em evidência e não estar mais em evidência. Porque eram homens comuns que foram chamados a viver algo extraordinário de uns 3 anos e meio. E se deparam num domingo de manhã voltando pra vida comum de novo. Será que a gente consegue deixar nosso coração em chamas se a gente voltar pra nossa vida comum? Liturgia do ordinário. Será que a gente tirar nossos cargos de pastores? De pregadores? Não, foi confrontador pra mim. Será que eu vou ter essa mesma paixão? Essa frase, pra gente terminar aqui, pra gente rir, é a ressignificância do nosso propósito de existência. Muitas vezes a gente já sabe o que somos, sabe o que devemos saber viver, mas muitas vezes a rotina da vida nos leva ao perigoso. Fazer o sobrenatural se tornar uma coisa normal. O que eu chamo de perigo do secularismo dentro da vocação. E a função já é secular, mais vocacional. Teologia, quando a partir do momento que ela era só vocacional, ela despertava mais paixão. Idade, né? Hoje ela é secularizada. Ela desperta mais debates do que agregar conhecimento. Marcar uma geração. Pra gente concluir, eu oro. Que eu não seja um exército em pé, sem vida. Que eu faça parte de um exército. Grande, ligados, juntas, medulas, carne, sangue, mas que o sopro de Deus venha. Que a gente volte a entender que o centro e a razão e o conteúdo do avivamento sempre será dele. Quando Deus for a prioridade da nossa existência como igreja. Vai ser muito mais fácil aí de ver. Eu tenho uma palavra de Deus pra ti, cara. Carta aos Gálatas, capítulo 1, Paulo vai dizer assim, Paulo, vírgula, apóstolo, vírgula, não por força humana e nem por escolha humana, mas por Deus Pai em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente precisa de uma certa aprovação pra definir aquilo que a gente já sabe o que é. Mas quando ele chama, ele sempre vai colocar a vírgula. Antes do apóstolo, antes da escolha, ter um nome. Ele primeiro conhece você pra depois te apresentar o que você deve realizar. Aleluia! Aquele que durante 17 anos sempre agiu, sempre levantou, sempre fez, não mudou na tua vida. Aleluia! Eu não encontro qualquer. O Senhor tem uma renovação de chamada na tua vida. chamada está aí. Amém. E o Senhor diz muito forte ao meu coração. Paulo, vírgula, apóstolo, vocacionado, não por força de homem nem por escolha de homem, mas por Deus Pai. Chegou o tempo. Você é uma resposta de Deus para uma necessidade de um tempo. Você é uma resposta de Deus para a carência de um povo. está na hora de maximizar isso. Estou na hora de viver isso. Amém, pastor. Beleza, velho? Beleza. Amém. Obrigado. A hora aí, mano. Pastor Antônio Márcio, Deus abençoe, viu? Vamos orar? Eu quero, antes de orar, quero agradecer a presença do Samuel Arley aqui, do Alacis. Quero agradecer a presença sua, pastor Antônio Márcio, pelo seu esforço de você estar aqui. É representativo para a gente. É isso. Quero dizer para você de que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida através do seu ministério. Amém. Eu vou dizer uma palavra aqui que eu acho que identifica você. Você é muito autêntico. Eu acho que é isso que gera afinidade. A gente vive nessa nessa sociedade que é assim de embalagens, né? De que tem que ser apresentável, bonito, assim, bem feito. Perfeito. É. Perfeito, maquiado. e hoje é a primeira vez que eu cumprimento você, aproximo de você, a gente conversa, mas é isso mesmo. Que Deus use o Senhor, a sua família, o seu ministério com os dons espirituais, sendo um autêntico pentecostal, um homem que tem um fervor espiritual, que desperta, que desperta o outro e que isso seja um, eu vou dizer orgulho, mas não no sentido negativo, mas no sentido positivo, que seja um orgulho de você, de que você é um dos, uma das pessoas que, aonde chega, ali, olha, tem um homem dom. A minha família, eu vi você falando dentro do carro com orgulho da sua filha, que Deus está usando, que é uma menina dom, da sua esposa. Então, meu irmão, continue mesmo, aqui em Goiânia, você tem amigos, nós oramos pelo seu ministério, pela sua vida, que Deus abençoe muito você. Amém. A minha oração para você é que Deus te promova ainda mais. Receba. Viu? Ainda tem mais de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Aleluia. Viu? Eu fico muito feliz de você vir aqui no Blackcast. Blackcast. Produzir essa? É. Ai, que atmosfera, que loucura, né? Vem bipolar isso aqui, né? A gente está rindo, brincando, vai ao som, volta, chora. Meu Deus do céu. É uma pluralidade de emoções aqui, mesmo. Faz a oração aí, pastor. Amém. E você que vai ter acesso a esse vídeo, a essa reunião aqui, desejamos a você que... É para olhar para cá? Isso. Legal. Você tem um encontro genuíno com o Espírito Santo através do Evangelho de Cristo. Esse vídeo se torne um instrumento que desperte em você a necessidade de viver uma vida plena em Cristo. Você é único, então o que Deus tem para você é único. Não púlpito, não os orofortes, mas comunhão com Ele. Acho que é o maior encontro que um homem tem com Deus é quando ele tem consciência da sua necessidade de Deus, com a carência de Deus e do seu amor e entender que Deus lhe ama incondicionalmente e por lhe amar incondicionalmente, Ele nunca vai te permitir viver pelos seus erros e ser reflexo dos seus erros, mas Ele quer que você seja reflexo da graça e seja resultado da graça. Deixo uma frase para você. A graça de Deus anula o destino e revela o propósito. Deixa eu te abençoar, meu irmão. Vamos orar. Pai, eu quero te adorar, te glorificar, te bendizer, tributar o teu santo nome em toda honra e glória e louvor e majestade para todos sempre. E com meu coração sincero, Senhor, eu quero apresentar, pois ali está a luz diante de ti. Não posso me esconder diante dos teus olhos, nem eu e os teus servos que aqui estão. Eu quero te glorificar, Senhor, por esse encontro. Não existe coincidências, mas existe o acontecer de Deus. e a tua presença é perceptível conosco agora. Adiós, leminha, fui e recebo. Senhor, quando os profetas velhos da terra não querem fazer, eles querem impedir o profeta novo de fazer. Então, eu entendo que esse vídeo, esse projeto, ele é espiritual, ele é ministerial, ele está no teu coração. Então, Senhor, renova as forças do pastor Marco, seu companheiro, sua equipe, o teu cérebro que aqui está hoje. Nos reveste com as tuas armaduras, nos esconde das armadilhas de Satanás. Protege a nossa família. E eu quero te pedir na tua presença e no teu poder, na tua infinita misericórdia, que é onde esse vídeo chegar, alcance vidas, renove e os transforme pelo poder que há no nome de Jesus. Assim, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Legal. Glória a Deus. Encerrou? Beleza. Valeu, Alas. Obrigado. Eu passou o Marcos pelo convite. Valeu, passou o Samuel. Eudes, Gabriel, Osmar, obrigado. Valeu, pastor Antônio Márcio. Glória a Deus. Obrigado. Só falando para vocês aqui que todos os sábados às 16 horas nós estamos aqui no Blackcast. O Blackcast é um podcast cristão, de espiritualidade cristão com conteúdo criativo contemporâneo para edificar e transformar sua família. Gente, lá na plataforma Spotify, Deezer, Apple Podcast, você encontra toda a entrevista. No Instagram tem os recortes, aqui também no YouTube tem os recortes, fanpage, nós temos o recorte. acompanhe conosco aqui, também acompanha o ministério do pastor Antônio Márcio, do Samuel Arley, do Alicis. Obrigado aqui ao Gabriel que está ali até a madrugada, o reverendo Osmar também, o Eudes e Dekel também, o pastor Eudes e Dekel, a todos que estão aqui que ajudaram nesse momento. Que Deus abençoe a sua semana amanhã, eu estou falando no sábado, daqui a pouco, amanhã, nós temos culto, eu nunca falo aqui de São Francisco, mas eu quero falar um pouco aqui da nossa igreja, nós temos culto às nove horas da manhã, às dezessete horas da tarde, dezenove horas da noite. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, um grande abraço.